Fala família, com muita honra estou aqui para apresentar a primeira motocicleta regenerativa com montada em hidrogênio e plutônio e reator, como é o nome daquele reator do negócio do Homem de Ferro? Ela é, gente, a motocicleta é o reator ARC, né? Então a primeira motocicleta com reator ARC e também regenerativa que o piloto pode soltar uns punhos em cima Mentira, essa é a ideia de Rafael Cantar, o cara pode soltar punho em cima da moto Pessoal, brincadeiras à parte, estou aqui e claro que eu tenho que fazer graça Gente, eu estou com uma moral danada que eu nem imaginava, eu nem sonhava que esses caras fossem me chamar para participar do pior canal do YouTube e eu fiquei muito feliz que a equipe que desenvolveu a primeira motocicleta elétrica esportiva do Brasil, mas eles depois vão dizer que não é só do Brasil Eles estão aqui e eu quero agradecer demais a todos que desenvolveram a moto mas aqui representados pelo Plínio Marini, que é o coordenador da equipe de direção, suspensão e freio e o Pedro Cunha, que é o diretor operacional desse projeto Então, meninos, um beijo para vocês, sejam bem-vindos ao pior canal do YouTube Eu estou tão feliz porque eu não imaginava Sejam bem-vindos Chico, prazer estar aqui A gente também não imaginava que você fosse responder tão rápido os nossos e-mails que a gente trocou Então, assim, para a gente é um privilégio imenso estar aqui e poder divulgar aí para o seu público e para você mesmo essa tecnologia que a gente tem desenvolvendo há tanto tempo É isso daí Prazer, pessoal Meu nome é Pedro É um prazer para mim também estar aqui Mostrando um pouquinho do nosso trabalho que a gente desenvolveu aí ao longo de dois anos E vamos lá, vamos bater um papo aí Para vocês conhecerem melhor a equipe, o que a gente faz Eu já comecei, já não escolhi ambação, né? Falando de reatores Ah, e que faltando... A ideia do Rafael Cantarelli é porque a gente vai fazer uma live falando dos engenheiros de Lego, né? Que os caras querem que a gente bote células fotovoltaicas no corpo do piloto E o outro diz que pum, é regenerativo, freio regenerativo Os engenheiros de Lego, que são os inscritos, eles acham que é fácil Montar uma moto elétrica e fazer com que freio regenerativo É barato, é fácil, é barato, é fácil Conta pra gente se é fácil desenvolver uma moto elétrica Quantas pessoas nesse projeto? E aí, meninos? Cara, vamos contextualizar aqui rapidinho, então, pessoal, antes, né? Claro Bom, nossa equipe se chama LAMAL É o Laboratório de Mobilidade Automobilística Urbana Da Universidade Federal de Uberlândia E nós estamos desenvolvendo esse projeto aí Que é a primeira moto elétrica da América Latina A participar de uma competição internacional Chamada Moto Student Que é organizada pela FIM A mesma organização do MotoGP E nós estamos tendo essa honra aí De poder trabalhar nesse projeto E pra nós está sendo muito engrandecedor E, assim, respondendo a sua pergunta Não é nada fácil Foram dois anos até aqui E a gente ralou muito, viu? Muito mesmo 40 pessoas na equipe, né, Plin? 40 pessoas na equipe, tio Chico E o seguinte, não é fácil nem barato, viu? A gente está Olha, tem dois anos aí Que a gente está na luta Pra conseguir os recursos aí Então, assim Às vezes na teoria, né? Quando você pega um livro pra ler Pode parecer simples Mas o fato é Você é melhor que qualquer um de nós aqui pra falar Cada moto é uma moto Então não dá pra gente achar que uma Que uma tecnologia que já existe em uma moto Que está aplicada em uma moto Vai agir da mesma forma em todas as motos Então, o trabalho de pesquisa É o que realmente faz a diferença Na hora de falar se é fácil ou não E, então, assim Nessa questão Fica meio nesse mar nebuloso aí Do que fazer Do que pesquisar Se é fácil ou se não é Mas, na maior parte das vezes Não é fácil, não Não é E somos 40, né? Que nem o Pedro falou aí 40 estudantes Né? Essa turma aqui? Isso Essa turma aqui Pessoal, essa foto Foi tirada antes da pandemia Viu? É Mais de um ano Sem se encontrar Pro chato de plantão Ô, povo chato Tá aí, ó Tá todo mundo sem máscara Mas foi antes Antes da pandemia Claro que a gente tem que respeitar Tudo mais Eu tô falando do chato Porque tem gente que sabe Vai dizer Para, tá todo sem máscara Gente Antes da pandemia Exatamente Até é um pouco emocionante ver essa foto Da época de que todo mundo podia se reunir E tá ali em conjunto Então a gente realmente fica com muita saudade Tem pessoas aí nessa foto que já se foram Não estou mais no laboratório Mas que guardaram o seu nome com a gente E estão aí com a história do laboratório Já se foram, mas assim Estão vivas Estão vivas Não tomando projetos Sim Foram para outros projetos Partiram aí para outros rumos E a gente agradece demais Essas mais de 100 pessoas Que rotaram aí pelo laboratório Então Construíram essa história Também que ajudaram a gente A montar tudo Ô Pedro E essa turma aí Essa galera aí Todos são engenheiros Estudantes de engenharia? Então Esse é um ponto até interessante Porque nem todos são estudantes de engenharia Nós não temos essa Essa exigência dentro do laboratório Entra no laboratório Quem está disposto a ajudar Quem tem alguma coisa agregada Porque São várias áreas Inclusive o Plínio Fala aí Plínio Eu até sorri aqui Porque eu não sou estudante de engenharia Eu faço sistemas de informação Sou graduando em sistemas de informação E É até um Eu acho que esse é o diferencial Da nossa equipe É que justamente A gente não se limita A encontrar pessoas Que só façam engenharia Mais para frente A gente vai falar Que o modelo Que o laboratório segue É o modelo mais empresarial Então a gente age Como se fosse uma empresa E a gente se divide Em várias Em várias etapas Então a gente tem o pessoal do administrativo Que cuida das nossas redes sociais Que cuida dos nossos e-mails Que tem o pessoal do operacional Que cuida aí De fato Produção Pesquisa E montagem da moto Eu entrei no laboratório Com esse objetivo De ser Um desafio Para mim Como Como pessoa mesmo Por ser apaixonado Por moto Inclusive Estava falando com você aí No backstage Que eu sou um fã Do seu canal Então Antes mesmo de entrar na faculdade Eu já assistia o seu canal E Tudo isso Vai motivando Um estudante Ainda mais Um estudante jovem Como o nosso A construir Essa história Então Eu entrei Sendo apaixonado por moto E entrei com o objetivo De aprender De fazer meu nome Assim Colocar o meu nome na história Como um dos participantes Desse laboratório E Tem Trazido muito sucesso Para nós E muitas alegrias Então assim Não é todo mundo Que faz engenharia Hoje em dia Já tem pessoas aí Que fazem gestão da informação Administração Já tivemos pessoas Que fazem Fazendo direito Cara Que legal Que massa Nem com curso Nem com C.R.A. A nota Do aluno também Não importa para a gente Então Às vezes o aluno Fala assim Ah, mas Reprovei uma matéria Ou Não consegui Ter um bom resultado No semestre Isso para a gente Não é considerado Considerado É a vontade Da pessoa Em fazer acontecer E qual a universidade mesmo? A gente é Da Universidade Federal De Uberlândia Aqui de Minas Gerais Olha só E o impressionante É que você Plínio Você é direção Suspensão E freio E você Está fazendo O sistema de informação Isso Que legal E tá É coisa de apaixonado Por moto mesmo Com certeza Eu Só estou aqui Justamente Por essa paixão Claro que Eu não sou O único Da equipe Então a gente tem Pessoas que fazem engenharia E que são quem realmente Entende daquilo E quem vai me orientar E quem vai Realmente Entender da teoria E da prática Mas o nosso papel Aqui com coordenadores Eu Ero também É É de ajudar o pessoal A manifestar o melhor O melhor deles Seja Estudante de engenharia Seja estudante de sistema de informação Então a gente quer Extrair deles O melhor E o legal disso Pode falar Não, diga, diga Complete E o legal disso Que o Plínio falou É porque assim Não sei se você sabe Chico Mas os cursos de engenharia Tem uma taxa De resistência Muito alta Então projetos Como esse Estimulam os alunos A continuar na universidade Então não é porque Eles estão desmotivados Com cursos Que eles são incapazes De fazer algo grande Entendeu Falta só ali Um estímulo Um empurrãozinho Então o nosso laboratório Tem muito essa ideia De salvar vidas Salvar pessoas Que estão desmotivadas Então a gente traz Essas pessoas Para dentro da equipe Com bom gerenciamento E com a boa coordenação Em cima deles A gente consegue Extrair o máximo Como o Plínio estava dizendo E entregar algo Que é surreal Que é um moto elétrico Algo que a gente não tem Tecnologia no Brasil Então Um projeto De alto nível Vamos dizer assim E outra Quantos alunos De engenharia no Brasil Não tem oportunidade De ter um projeto Grande como esse Então a nossa universidade É muito privilegiada E nós também Somos muito privilegiados Por ter essa oportunidade Como a gente disse É o único projeto Da América Latina Com esse grau De grandiosidade Então Estar nesse ambiente É muito favorável Para o estudante De engenharia Principalmente Que pode botar No currículo Desde cedo Que voltou a moto Quantos estudantes Não tem essa oportunidade No curso inteiro Ou que está Na vida de trabalho É Não só de engenharia Mas eu acho que Dessa miscelânea Que vocês estão fazendo De pessoas Com formações diferentes Que estão fazendo Cursos de graduação Diferentes Então Isso agrega Agrega demais E a pergunta Que eu quero Exatamente sobre isso Primeiro que Eu achei genial Isso aí E vocês falaram Uma coisa muito verdadeira Que salva Salva Vidas E a gente entende Vida Entre aspas Que a gente É a vida do estudante É a vida do cara Que está lá Na faculdade De inteiro E às vezes Ele está cansado Ele diz Cara, velho Não aguento mais Isso aqui Está chato Está maçante E aí quando ele vê Seja um curso De engenharia Seja em qualquer Outro curso E aí ele vê Que dentro da faculdade Ele vai estudar Ele vai fazer a aula Ele vai assistir a aula Mas logo depois Ele vai para o laboratório Ele vai passar mais tempo No meio acadêmico E isso acaba Tendo esse envolvimento E mantendo o aluno Dentro da universidade Do meio acadêmico Isso é muito legal Perfeito Dentro do laboratório A gente teve Pessoas que desenvolveram Por exemplo Artigos científicos Que nunca tiveram A oportunidade De desenvolver isso Fora Ou que não se sentiam Estimuladas Para desenvolver Então às vezes O cabra Ele fica No terceiro período Quarto período Ele fala assim Cara, eu nunca apliquei isso Às vezes ele pode até Fazer no estágio Ele fala Cara, eu nunca mexi Com software de desenho Eu nunca mexi com Aquilo que de fato Eu aprendo na faculdade E ele vê um laboratório Que trabalha justamente Com isso Que é voltado Para a aplicabilidade De mercado Isso transforma a pessoa Ele começa a se destacar Na faculdade Ou a querer se destacar Na faculdade Para poder aprender isso E aplicar dentro do laboratório Então É justamente isso Além de qualquer projeto Além de qualquer moto elétrica Que a gente construa O objetivo aqui É salvar vidas E mostrar para o universitário Que a universidade É muito mais Do que uma graduação Ou uma pós-graduação E que ali É um ambiente De realmente Pesquisa científica E que ele pode se desenvolver muito E se aprimorar muito Com isso É, que legal, cara Que gostoso ouvir isso E essa ideia de vocês Pedro, deixa eu te perguntar Como é que é coordenar Esses cabras aí, bicho É difícil? É difícil? É difícil? É uma missãozinha Não é fácil, viu? Mas é muito prazeroso Eu sou um cara Que sempre tendi Para esse lado Para o lado de gestão Para processos, né? Então, eu não sou aquele cara Que pega ali Para fazer calcão Sabe, fazer calcão Eu acho fantástico Mas eu sou um cara Mais de lidar com pessoas E levar o grupo Para aquele objetivo Que a gente almeja, né? Então, acaba sendo Prazeroso para mim Porque é uma missãozinha Um pouco difícil Onde você tem que Dar motivação Para todos estarem Alinhados com aquele propósito Mas ao mesmo tempo É prazeroso Porque eu adoro Ter a visão sistêmica De tudo Entender como tudo acontece E para que rumo A gente está indo Então, pra mim É fantástico, cara Vamos Diga, diga Só pra complementar O Pedro Ele é meu chefe Teoricamente Mas É uma cadeia Se o Pedro Ele fosse uma pessoa Que está ali Numa hierarquia E ele fosse um cara Preguiçoso Ou um cara Que Não busca melhorar O laboratório Não busca Buscar isso na gente Não busca buscar Eu entendi Pegar o melhor Tirar o melhor De vocês Eu não conseguiria ser Um coordenador Como eu sou Então Se eu não sou um coordenador Como eu sou também O membro da minha equipe Não é um membro Como ele poderia ser Então se lá em cima As coisas não estão fluindo Lá embaixo As coisas também Não vão fluir Então O maior papel Do coordenador Eu acho E assim Sendo coordenador Também de uma equipe É você inspirar as pessoas Com o seu trabalho É você Botar ali a mão na massa Aprender Uma coisa nova E chamar o pessoal Falar o pessoal Vamos buscar Vamos trabalhar Em cima disso Porque isso aqui Vai fazer diferença Isso aqui vai ganhar tempo Pra gente Então Vendo o Pedro Fazer isso Me motiva A fazer isso também E eu imagino Que isso motive Os membros A continuarem Dentro do laboratório E a quererem Se desenvolver mais Ah, porque Tá ficando emotivo Já É, mas é bom Depois a gente vai Pras partes mais doloridas Que é O suor mesmo Já 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 a gente vai chegar E eu sei que vocês estão aí Você que estão assistindo Aí vocês devem Entrando Oh, para de falar Tio Chico Quero ver a moto Calma Vou mostrar pra vocês A moto Calma, calma E ainda mais Tem um charme Tem um charme Que é um galão É um galão Calma É um charme O galão De Não sei o que é aquilo ali Calma que vocês vão falar ainda Calma, calma Não fala ainda não Mas eu achei Um charme Quando eu vi a foto Eu fiz Ah, o charme É o galão Esse galão É que é o charme Chico Semana passada Você postou um vídeo Que era do Do motociclista Raiz Versus motociclistas Nutella Isso Não tem nada mais raiz Do que colocar O galão ali Você vai ver Que aquilo é o raiz Do raiz Vocês são ótimos Cara Eu amei a foto Mas olha O galão É O charme da foto Adorei Eu tenho que zoar Gente, eu tenho que zoar Porque a gente tem que fazer Um bate-papo Descontraído Pra vocês ficarem Mais tranquilos E vendo que isso aqui Vocês estão Vocês estão aqui Mostrando um projeto Inovador Uma coisa que Nenhum Nenhum outro ambiente Acadêmico fez Aqui no Brasil E na América Latina Então Eu quero que as pessoas Assistam Vendo Que vitória Massa Que vocês estão Pra alcançar Mais ainda Mas vamos lá Já já vou mostrar A moto pra vocês Primeiro eu quero saber Vocês estão Desde o início do projeto Ou vocês entraram já Com o projeto andando Quase A gente entrou Quase no início do projeto O fundador Desse projeto Ele chama Rui Ele que fundou Ele é aluno De engenharia mecânica Ele fundou o projeto E foi trazendo Essas pessoas Inclusive essa ideia De salvar vidas Veio dele Lá no começo Então ele veio Trazendo essas pessoas E eu entrei Em outubro de 2019 Mas o projeto Começou em outubro De 2018 Então Caraca Eu entrei Com o Pedro Sim, sim Tudo isso Ele já Vai fazer aí Três anos Desde o começo Até o A finalização Do protótipo E Teoricamente Chico Já era pra Ter acabado Pelo tempo Da competição Só que como O coronavírus Abalou muito As nossas O mundo todo De qualquer forma Inclusive com os fornecedores Vocês devem ter tido Problemas terríveis Principalmente com os fornecedores Não só nós Como as competições As equipes lá Da Espanha Da Europa Todas tiveram problemas Então Não teria como continuar A competição Sendo em outubro De 2020 Seria em outubro De 2020 E E aí não teve como prosseguir E Foi adiado Então a moto Ela não ficou pronta Justamente porque A gente teve esses problemas Com a pandemia O mundo todo Infelizmente Sofreu bastante Com isso Como é o nome do fundador? É o Rui? Rui? Rui Rui Alves Rui de Souza Rui de Souza Alves Tá Rui Alves Rui Alves Você é um lascado Um beijo pra você Rui Lascado mesmo Genial Parabéns Rui Que começou tudo isso E vocês sabem Qual foi o estalo do Rui Eu vou fazer uma moto elétrica Eu vou fazer uma moto elétrica É isso Na verdade O objetivo Era ajudar pessoas Com deficiência física Então era fazer Veículos elétricos Pra pessoas com deficiência física Pra que elas pudessem Ter mais liberdade Na locomoção delas Sim No urbano No meio urbano E A gente não tinha recursos Apesar de a gente ser Uma instituição Plotada na faculdade A faculdade Ela nunca deu Recursos financeiros Pra gente Prosseguir nos projetos Então A forma que a gente Que ele Que o Rui achou Pra dar prosseguimento Nisso E pra que a gente Chamasse a atenção Das pessoas Pra esse projeto Que é o principal Que é ajudar as pessoas Com deficiências físicas Foi Montar essa moto elétrica Acho que ele viu Um panfleto Ou ele viu Em alguma publicação No Facebook Sobre esse evento E Não existia nenhum Nenhuma no Brasil Na parte elétrica E ele falou Ah, vamos tentar Eu acho que isso aí Vai chamar bastante atenção E estamos aí hoje E chamou Chamou Está chamando Rui, parabéns Rui Alves Um beijo pra você Cara Você é genial E tem um coração grande Nobre É um cara que tem Um pensamento nobre E vocês todos também Todos vocês Do projeto Os que já passaram E os que estão Vocês são nobres também Porque vocês tem Um pensamento E uma atitude nobre E aí Vamos mostrar a moto? Vamos mostrar? Vamos lá Vamos lá Vamos ficar o galão Pra galera Isso Mas olha Gente Parabéns Primeiro que O que me chama mais atenção Não é o galão Mas sim Essa suspensão invertida E você sabe De qual moto Que é essa suspensão Chico? Cara Vou chutar Ó Eu posso dar uma dica? Pode É do picolé de chuchu É isso Eu estou achando Que é de um MT-09 Tá certo? Quase Quase Então é de um Tracer Não Olha Eu não sei se eles dividem A suspensão É da R3 Talvez Ah é da R3 Ó o da R3 Do MT-03 R3 Ô meu Deus Mas pelo menos é elétrica Pelo menos vai fazer Vai ter autonomia boa Sim Não é dono de posto Vocês não são donos de posto Não Legal gente Legal Suspensão invertida Galera Não é isso mesmo? É isso É isso mesmo Suspensão invertida A ideia desde o começo É que fosse Uma suspensão invertida Na verdade A moto toda É Não sei se eu falo isso agora Se eu guardo pro pessoal Pode Fala aí Agora já mostramos a moto É A moto toda Ela foi baseada na R3 Né Assim Esteticamente falando E aerodinamicamente falando Dimensões externas também Do projeto Entre-eixo Tudo baseado na R3 É Não é uma cópia Da estrutura Até porque a estrutura Não seria Igual Por causa do motor Né Esse motorzinho Verde Que vocês estão vendo aí Mas porque Esse motor Ele tem uma Uma cilindrada Vamos dizer assim Equivalente a uma De uma 300 cilindradas Né Ele equipara Uma 300 cilindradas E como tem aqui no Brasil A R3 Cup E o nosso piloto Que logo logo A gente fala dele também Que é o Nico Ele já foi piloto Da R3 Cup A gente achou que Seria mais confortável Pra ele Se ele pilotasse Uma moto elétrica Né A primeira dele A primeira que ele vai pilotar Se ela fosse mais similar A uma moto Que ele já pilotou Né Até pra ele conseguir Trazer mais desempenho Na pista Então Em questão de Em questão de É Dimensões Assim Ela é bem similar A uma R3 E por isso que também A gente escolheu A suspensão da R3 Né Rodas também Da R3 Isso Rodas R3 MT-03 Só que a roda Chico É um problema Viu Fala aí Por que Eu vou dizer pra você Porque assim É A competição Ela fornece Algumas peças Pra gente Certo Pra que todos Fiquem iguais Ali perante A corrida Então Os pneus Eles fornecem Os pneus E esses pneus Têm uma dimensão Muito peculiar Se eu não me engano Na frente O pneu é 90 E atrás É 130 110 110 110 Perdão 110 na frente E 130 atrás 90 na frente E 110 atrás Exatamente 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 É o problema Por que Que negócio maluco É esse Padrão europeu Na verdade A gente nem sabe Se é um padrão europeu Porque Nem lá A gente conseguiu Achar uma roda Que segurasse a onda A gente pensou assim É uma moto Tão Esportiva Que a gente fez Com tanto carinho Pra ser esportivo E esse pneu Ele não corresponde Com A potência Eu acho que Eu tô achando Que é uma especificidade Da competição Porque O normal É 130 atrás Perfeito E é 100 100 atrás 110 110 Isso É E aí Como é que vocês conseguiram Botar no aro 17 Assim É aro 17 A roda É 17 Desculpa O pneu é 17 Só que a roda A gente tá fazendo Uma adaptação nela Os pneus entram Nessa roda Se eu não me engano O DR3 é Acho que Você pode até Saber mais que eu 10 na frente Ou 130 atrás Então assim O pneu ele entra Só que ele fica mais quadrado Ele fica um pneu Meio quadradão Então não seria ideal Pra uma competição Só que como A gente escolheu A suspensão do DR3 A mesa do DR3 A parte de transmissão Do DR3 ali Que é Conjunto O conjunto Da roda Que vem com a coroa Se a gente trocasse De roda Ia ficar A gente tem que fazer Uma alteração Muito grande No projeto Nessas partes Até porque Também os freios Eles foram mandados Pra gente De uma marca Chamada J Juan Lá da Espanha E esses freios A gente já teve que Fazer uma alteração Neles Colocar um adaptador De freio Pra que A gente pudesse usá-los Então se a gente Tivesse que trocar A roda Ia trocar tudo Do projeto Basicamente Da parte de direção Então a gente Tá fazendo uma alteração Que é o seguinte É É até um pouco perigoso Não é o ideal A gente tá tentando Tudo isso É uma tentativa A gente tem dois pares De roda Justamente pra fazer Esse teste A gente tá tentando Diminuir o perfil Lateral da roda E ressoldá-lo Pra que Pra que Encaixe a roda Porque Chico Nem o pneu da CG Nem a roda da CG Entra Porque a da frente É maior que 90 Se eu não me engano É isso Cara Que maluquice Esses caras São doidos São os espanhóis Que tão inventando Essa arte São São os espanhóis Oh seus espanhóis Pô eu sou descendente de espanhol Os caras Tão maluco Mas é o que eu acho Que foi Eu acho que eles fizeram isso Justamente pra ver A capacidade da equipe De inventar Só que assim A maioria das equipes Lá fora Fizeram a própria roda Mandaram Mandaram fazer Só que A gente tá no Brasil Aqui Exatamente É complicado A gente fazer uma roda Pra gente fazer uma roda Aqui Ia ficar mais ou menos 12 mil reais Entre 12 e 17 mil reais E Acaba sendo injusto Pra gente Que tem uma economia fraca E um país em desenvolvimento Cara Muito Depois a gente pode entrar Até nos detalhes De quanto tá saindo Esse projeto O que a gente já fez Pra arrecadar o dinheiro Só pra você ter uma noção De quanto tá sendo difícil Aí vocês tão pensando o que? Em diminuir A largura da roda É isso? Deixar ela mais Isso Exatamente Sabe o friso lateral Aquele friso que Onde tá essa parte vermelha Da roda Sim, sim A gente tá pensando Em o seguinte A gente não Os especialistas Que fizeram isso Estão fazendo isso Pensaram em fazer o seguinte Cortar essa parte Diminuir até a largura Que a gente precisa E ressoldar ela Não necessariamente Só ressoldar Eles vão fazer um processo Também de De usinagem Solta pra depositar o material E refazer uma borda E depois vem com uma usinagem Transformando aquela solda Em uma borda Essa é a ideia Eu vou botar vocês Eu vou botar vocês em contato Eu ainda nem falei de suspensão Mas eu vou passar o contato Eu vou até tomar a liberdade De falar aqui Na gravação Ao vivo Vou falar do meu professor Querido sensei Rogério Otani China Que é um dos melhores mecânicos do Brasil E especialista Em suspensão E ele cuida da Ana Lima Beijo Aninha Piloto do Superbike E eu vou passar Vou passar o contato Eu vou falar com ele Mas eu tenho certeza Que ele vai querer dar ajuda Pra vocês Passar um pouco do conhecimento E eu vou passar o contato dele Pra vocês Pra vocês beberem um pouco Da informação do professor Otani O China E eu tenho certeza Que ele vai dar um apoio Pra vocês Em relação também a isso Se vale a pena Se é arriscado E também Plínio Em relação a parte De suspensão E freio Porque a especialidade Do China Na moto da Aninha É suspensão Tudo mais Enfim Tem uma equipe E o China faz parte da equipe E eu faço questão Cara Eu tenho certeza Que o Otani Vai gostar De dar essa força A vocês Eu vou passar o contato Vou falar com ele Mas ele vai topar sim E de qualquer forma Bata um papo Antes com o sensei Pra ver se ele O que ele tem a dizer Sobre isso Cara Isso ajudaria demais A gente Apesar de ser um projeto Universitário E a gente tá ali Tem pouco contato Com essa parte Realmente das corridas Até porque No Brasil É muito difícil A corrida O piloto brasileiro Ele é muito desvalorizado Aqui dentro Do próprio Do próprio País O cenário De moto velocidade Aqui é muito desvalorizado Então O contato Que a gente tem Com o pessoal Do Superbike É do nosso piloto Ele Se não me engano Ele voltou Agora pro Superbike O Pedro Esqueci na verdade A competição Que ele faz parte Mas ele é o Nico Ramos E ele deu algumas dicas Pra gente A equipe dele Deu algumas dicas Pra gente também Mas vai ser um prazer E um privilégio Ouvir do China E o que ele tem pra dizer Então eu vou passar Eu vou abusar mais ainda Minha amiga Ana Lima Que eu vou passar Esse vídeo aqui Pra ela também Vou passar o contato Da Aninha Aninha é minha amiga Além de ser Uma super piloto Rapaz Ana 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 Bota pra lascar Em cima de todo mundo E Ana é uma pilota Excelente Do Superbike Vou passar pra vocês Também o contato Ela vai dar Muita dica Porque Ela pilotava Uma Uma R3 Claro que hoje Ela tá na Kawasaki Mas Ela pilotava Uma R3 Até o ano passado Putz Nós pilotamos Também pilotamos Uma Kawasaki Uma Ninja 400 É Ana tá agora Na Kawasaki Então provavelmente A mesma categoria dele É Podem ser até amigos Mas eu vou passar O contato Na Aninha Eu tenho certeza Que a Ana vai adorar Dar o apoio pra vocês O apoio Passar todas as informações Possíveis Ajudar nesse projeto E eu tenho certeza Que o China Vai também adorar Eu já tô logo Falando de gaiata Aqui Mas eu sei Eu sei porque Eles tem um coração gigante E o intuito Até pra crescer O movimento mesmo E quem sabe O futuro É se a gente vai ter Um E Superbike Algo do tipo Seria incrível Seria incrível É Lá fora Pra quem não sabe Imagino que a comunidade Que segue você Já conhece Mas a gente tem No MotoGP Já a categoria elétrica Só que pra gente Aqui no Brasil A gente tem Muito pouca informação Sobre isso Não tem nenhuma equipe Que monta isso Então Essas questões ali Realmente Se você conseguir De fato Entrar em contato Não vou conseguir Conseguir você vai Mas pra gente Seria um privilégio enorme Beber da ponte Trocar conhecimentos Pra gente É sobre isso É sobre isso Que a gente Tá aqui E faz parte Dessa comunidade Um cara de dentro Do Superbike A gente sempre esperou Por isso E isso vai trazer Uma evolução enorme Pra nós E ainda mais A Ana Lima Que é uma pilota Incrível Uma pilota Incrível mesmo E o Sensei O China O Rogério Tani Que vai ajudar Muito vocês Então antes de vocês Começarem a fazer Esse processo De cortar roda Fazer tudo Assim que terminar Isso aqui Eu vou mandar Pro Léo Um beijo pro Léo Que o Léo Que fez a ponte O Léo é incrível Um beijão aí Pra ele Um beijão Léo Eu vou passar pro Léo O contato do Sensei Do Rogério Tani Pode dizer que foi Eu que mandei Pode dizer Foi o Chico Sepulveda Que lascado E da Aninha São meus dois amigos Amo de paixão os dois Eu tenho certeza Que eles vão ajudar vocês Mas Senhor Pedro Cunha Conte-me O charme Dessa foto Quando eu vi Na mídia Foi no Canaltech Não é isso? No Tecmundo 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 Canaltech Tecmundo Enfim Tecmundo Aí eu tô lá Assistindo Lendo meus negócios Lá Aí aparece uma moto Primeira moto elétrica Esportiva De corrida Primeira moto elétrica De corrida Do Brasil Aí eu li a matéria Eu disse Cara E foi assim Que vocês apareceram Pra mim Já tem Acho que tem quase um mês Essa matéria Quase um mês E aí Tem? Tem quase um mês Não Tem um pouquinho menos Um pouquinho menos Duas semanas Tem duas semanas Ah então Eu tô comendo Sabão aqui Aí eu tô vendo Essa matéria Aí eu olhei assim Caraca velho Olha que legal Já tamo Tamo caminhando bem Mota os cachorros Aí Que problema Não bate nos bichinhos Pedro Não bate nos bichinhos Cachorrada né Cachorrada Ó Então Eu tava lá Lendo as paradas lá E aí eu vi Caramba velho Olha só A moto Mota elétrica E aí eu vi Que era um projeto Acadêmico E tal E eu disse Ah que legal velho Tamo caminhando E ok Quando eu vejo Na semana Nessa semana Que passou Eu vejo lá Olha só Os cabras me chamando Pra fazer uma entrevista Eu fiquei tão lisonjeado Porque eu não imaginava Que Que assim Claro Eu sei que o meu canal É um canal relevante Mas E eu falo muito De mobilidade elétrica Afinal de contas Eu tenho um patrocinador Que é a Volts Que é a primeira empresa 100% brasileira mesmo Que tá fazendo um projeto Incrível De mobilidade elétrica Com motos Vocês sabem Que eu já divulguei Eu divulgo a Volts Eu já tive um EV1 Vou receber agora EV1 Sport E E mobilidade elétrica É comigo mesmo Eu faço parte De uma comunidade Eu tenho amigos incríveis De mobilidade elétrica Ontem eu tava conversando Até com um deles Que é o Ivan Né Do canal Análise Rápida O Rogério O Rodrigono É o Dailon Que eu chamo ele Rodrigono O Dailon O Ivan Que é o Ivan O terrível Aí tem um monte Tem o Ricardo Que é do Papo da Moto Enfim Tem uma galera E aí Vocês entrem em contato comigo Eu fico muito lisonjeado De vocês estarem aqui No meu canal E a gente batendo um papo De um projeto Que vai dar muito mais Do que falar Mas Pedro Cunha O que me chama Não deixa bater no cachorro Não deixa bater no cachorro Os cachorros Que agora Não é uma pégora Deixa eu A Luísa Mel Vai me processar A Luísa Mel Vai me processar Ó Pedro Cunha Me fale O charme Dessa foto Me conte A história Do galão azul Então Isso daí Aconteceu Por um simples motivo O nosso subquadro Ele ainda estava Na usinagem E pra moto Ficar Sustentável Ela precisa Do subquadro E da suspensão traseira Ali ligada Na balança Sinal Ela desce E aí O que aconteceu A gente teve que adaptar E colocou Esse galão Mas como é que foi A ideia Ah bicho Aqui é estulambado Aqui eu não quero Não porque nós Não porque nós Pensamos Não Aí alguém gritou Ó fulano Pega aquele galão Que tá lá Na oficina Pega lá Traz pra cá Pra gente botar E tem uma madeira Conta como é que foi Quem foi que teve a ideia genial Não O galão Tô roubado do lado A gente disse Não Vamos ter que tirar aqui Pega o galão Rapidamente Galão pegou o galão Pessoal Essa moto Ela tava aí Pra gente conceder Uma entrevista O pessoal da entrevista Já chegando Ele não podia perder tempo Pega o galão Ele pra colocar aqui E é isso E eu vou embora Mas ô Chico O herói da história Não é nem o galão A gente pegou o galão E a gente falou Olha Não deu Não deu A moto vai ficar Rebaixada Aí tem a madeira Ela falou Pega a madeira ali O MDF Tá ali no canto A gente pegou Colocou o MDF E aí ela ficou Mais ou menos estável Aí tem A madeira É o É o salvador É o salvador Mas ó Tudo isso é porque A gente ainda Não recebeu um patrocínio De um cavalete Pra colocar ali a moto Inclusive se Se quem tiver assistindo aí Tiver o interesse De doar um cavalete Pra gente Seria de grande utilidade Pra gente E como é Como é que seria o cavalete Aquele Como é que seria o cavalete Explica aí É justamente aquele de Sabe quando você vai Levantar a roda traseira Pra fazer a manutenção Ah De alumínio Aqueles cavaletes Normal Isso Só porque na verdade A gente não No laboratório A gente não tinha um aí E aí Acabou que eu Usando As empresas aí Empresas do Brasil aí Que tem cavalete Aquele cavalete Alumínio Pra roda dianteira E traseira Aquele cavalete De alumínio mesmo Que levanta a roda De trás E a roda da frente Por favor Empresas Entrem em contato Com os meninos Eu vou deixar aqui Na descrição Dessa live Eu vou deixar O contato E-mail Da equipe Pra você E a empresas Do Brasil Todo Todas as empresas Que quiserem Entrar em contato Com os meninos Pra fazer Patrocínio Pra botar Eu tô chamando De meninos Mas gente É como se Eu sou uma empresa Mesmo Eu tô falando Meninos É porque Eu sou um tio Mas É uma empresa Dentro da Universidade E eles estão Com esse projeto Aí E galera É a única moto De corrida Mesmo Esportiva Com esse potencial Aí Fabricado aqui No Brasil É 100% brasileiro E entre em contato Com o pessoal Pra vocês Mandarem os equipamentos Que eles precisam E aí a marca De vocês Vai estar exposta Vai estar Em evidência Mas Fale Fale E cá entre nós Chico Se você entrar No nosso Instagram Você vai ver Que a gente faz Uma boa divulgação Da marca A gente tem Uma equipe Só de Especializada Em fazer Essas divulgações No Instagram Claro que Não é Não é grande coisa Assim Nós não somos Influencers digitais Não é foco É Não é o nosso foco Mas a gente tem Quase 10 mil seguidores Então traz Bastante visibilidade Também Pra empresa Que legal E Tá Isso eu gostei Já já vocês vão falar De todos os patrocinadores Eu faço questão Que vocês falem Nomes Tudo Produto Pode dar o endereço Tudo Vocês vão falar tudo Que quem apoia Aqui no meu canal Tem o holofote Eu dou mesmo E aí eu quero que vocês Me falem um pouco Desse motor Não Primeiro Antes de falar do motor Me fala um pouco E tem outras fotos Tá gente Mas é porque eu quero focar Nessa foto Depois tem outras fotos Pra vocês acompanharem Mas o frame Esse quadro Ele foi feito Desenvolvido Por vocês Cortado Aqui no Brasil Foi totalmente Desenvolvido aqui no Brasil Tanto o quadro O chassi Quanto o quadro elástico Sim Foi feito aqui no Brasil Nós projetamos Em uma plataforma De modelagem Tridimensional Chama Softworks Depois disso A gente passa Pra um desenho 2D E aí esse desenho 2D A gente enviou Pra várias empresas Buscando o menor valor E tudo mais E a gente achou Em São Paulo Que é a NBS Solução de Usinagem Lá eles tinham Um torno CNC Então a gente comprou Esse alumínio aí Que é o 6061 Levou pra eles Eles fizeram Toda a usinagem Das peças E depois a gente Levou isso pra um outro Patrocinador Que chama Lucas Levem soldas Também lá de São Paulo E aí ele soldou Essas peças pra nós E a gente foi lá Em São Paulo buscar Então essa foi a jornada Mais ou menos De como foi produzido Esse quadro aí E a balança Como vocês estão vendo O quadro A balança E o subquadro São totalmente projetados Por nós A equipe de estrutura Comandada pelo Marcelão Ele que Que puxou a frente Disso aí Então ele que projetou tudo Eles Eles que projetaram tudo Cada desenhozinho Dessa estrutura Foram eles que desenharam E Totalmente brasileira 100% brasileira E não tem nenhuma peça Importada Nenhuma peça Que veio de fora E me conta Foi inspirado Em alguma moto Ou Isso veio Através de outro Tipo de estudo Inicialmente O nosso planejamento Era que fosse Parecido Com o DR3 Só que quando a gente Foi botar na prática A gente viu Que não tinha condição De ser Porque que nem eu disse No começo Cada moto É uma moto Cada moto Ela tem as suas próprias Peculiaridades E a maior delas No nosso caso É esse motor Que ele é muito menor Que o motor A combustão E A gente teve que Alinhar Esse motor ali Com a coroa Porque aqui na foto Não dá pra ver Mas tem um pinhão Que vai ligado ali Naquele motor E pra ter esse alinhamento A gente teve que fazer Algumas modificações Então A priori Ele era pra ser baseado Na R3 As dimensões parecidas Pra que a gente usasse Também Uma carenagem Depois a gente fala Mas vai ser Por isso É, vou mostrar Similar à da R3 E Só que como A gente foi vendo Como a gente foi estudando Conforme a gente foi Aprimorando o projeto E colocando mais coisas nele A gente viu Que não teria como Manter daquele jeito E aí ele foi reformulado E hoje em dia É um quadro original Ele não tem Nenhuma similaridade Com nenhuma outra moto Comercial Nenhuma outra moto Que está sendo Comercializada Aí no Brasil Eu estou vendo Que o motor Está levemente deslocado Levemente não Ele está bem deslocado Para a direita Não é isso? Sim Perfeito Tem outra peça Importantíssima também Que é o inversor Ela não está aí Representada na imagem Mas ela vai na outra Na outra lateral Isso vai contrabalancear O peso do motor Que está jogado Para o lado direito E vai trazer o centro De massa da moto Para o centro De verdade E tem outra coisa Também que o primeiro Diz Que é a caixa da bateria Ela vai logo Em cima do motor E é muito pesada Ela tem 30 quilos Essa peça Pode ir falando Eu vou pegar outra foto Enquanto você está falando Vou mostrar outra foto Vai falando Pedrão Essa parte Ela está centralizada Na moto E aí Realocando Todos esses componentes Que vão ali Na estrutura interna Do chassi A gente traz Um centro de massa Para mais próximo possível Do que precisa Essa caixa Esse é um problema Também Olhando essa foto Parece que a moto É uma Harley A distância entre Eixos É Mas aí Foi um problema Só de ângulo Mesmo E justamente O galão Ele não estava Bem posicionado Entendeu E aí A roda De trás É elevada Eu percebi isso E aí O vilão Da história Está sendo aquela Caixa de ferramenta Que está ali na roda É Essa foi o vilão Da história Nesse caso E aí Ela está parecendo Uma Harley De tão Distante Que ela está Mas ela não É assim não Mas a galera Vai entender Que é um projeto E gente Muito legal A gente poder ver O projeto mesmo Como é que nasce Uma moto dessa E com a garra De vocês Essa E assim A peculiaridade De uma moto elétrica Que ela acaba Sendo mais pesada Do que uma moto Convencional Me corrija Se eu estiver enganado Porque as baterias Junto com bateria Com Eu não digo Nem o motor Porque o motor É mais leve Me corrija Se eu estiver errado Posso estar errado Mas A bateria Acaba ficando pesada Vocês vão usar Bateria de lítio É isso? Isso Então Essa moto Ela tem em torno De 120 quilos Depois que tudo Estiver no lugar Ah então Não está pesada não Eu não sei Quanto que é o peso De uma R3 Por exemplo Agora Não está tão pesada Assim não Sabe o que é Rico? A gente sempre Prezou Para que a moto Fosse o mais leve Possível Porque a gente A gente projeta A gente desenha Só que na hora Da corrida Às vezes Um errinho De projeto Faz a bateria Acabar mais rápido Do que deveria E a gente não queria Que o peso Fosse uma Uma dificuldade Que o peso Causasse isso Então a gente Prezou muito Para que tudo Fosse escolhido No material certo Para que não Fosse pesado Então o quadro De alumínio Para economizar Ali Um peso a mais Alguns quilogramas A mais Tudo na moto É pensado Para que ela Traga a agilidade Na hora da corrida Para que não Force demais A bateria Inclusive a transmissão E aí você até citou Ali que o motor Está muito Para a esquerda O culpado disso É a transmissão Porque a competição Ela não Não tem uma Obrigatoriedade De transmissão Ela não obriga Você a usar corrente Coroa Ou cardânia Por exemplo Só que ela também Não dá muitos meios De você usar outra coisa A não ser corrente E você percebe Ali no eixo Que ele é um eixo Um eixo liso Ele não é que nem Um eixo de moto Que tem aquelas Travas É estriado É estriado Então essa foi A maior dificuldade Que a gente teve Na área de transmissão Porque a gente Teve que adaptar Uma transmissão De uma moto A combustão Numa moto elétrica Se você pegar As motos elétricas Geralmente Por exemplo Da Volts mesmo Nem transmissão tem O motor é na roda Traseira Perfeito Eles vão lançar Uma moto com motor central Mas ainda não Não está disponível E você sabe dizer Se é transmissão Por corrente Coroa Provavelmente Será por Correia Correia O motivo De a gente Não usar Correia É porque É bem mais caro Né Esse método E como a gente Queria economizar Dinheiro Logo logo A gente fala Do preço Da moto A gente optou Por usar Corrente Só que também Acaba que É mais fácil De adaptar Nesse eixo Totalmente liso E aí A forma que a gente Fez Foi usando Uma chaveta E dois parafusos Allen Ele foi projetado Para ele ficar Fixo no lugar E aguenta o torque Aguenta mesmo A força Pela simulação Que a gente fez No ANSYS Que é outra Plataforma Outro software De simulação Que a gente fez Aguenta sim Claro que não é o ideal Se você me perguntar Assim É o ideal Não é Mas também A competição Ela não dá Outros meios Sabe Ela fica Meio limitada A você buscar Esses meios Por si só E aí Ele teve que ser Muito para a direita No caso Direita do piloto Porque o eixo Também é muito curto E aí A chaveta Ele vem com Um rasgo de chaveta Justamente para você Adaptar Esse pinhão Ela termina Muito antes Do final do eixo Então você tem Uma margem Muito pequena De jogo ali Que você pode Alinhar com a roda E aí A forma que a gente Teve que adaptar Foi jogando o motor Quase que totalmente Para a esquerda Até bater No quadro Até bater No subquadro E aí o inversor Ele faz o contrapeso Perfeito Como o Pedro disse Isso Explica para o pessoal Para que serve o inversor Tem gente que não vai saber Para que serve Antes de explicar para o pessoal Eu vou explicar também Que uma moto elétrica Ela é muito mais simples Que uma moto a combustão Em termos de Em termos de Motorização Porque ela só precisa De três coisas Que a bateria É o motor E é o inversor O Pedro vai explicar aí O que funciona o inversor Mas para o pessoal Se situar que Não tem carburação Não tem Escapamento Não tem nada É só isso Então ela é Mais simples De se mexer Fazendo uma comparação Simples aqui A nossa caixa de bateria Seria o tanque de combustível O inversor Seria o carburador Ou injeção eletrônica E o nosso motor É elétrico O motor a combustão Então é mais ou menos Assim que funciona E o inversor Se vocês observarem Nessa foto Vocês percebem Que esse motor É um motor trifásico Devido à potência dele Ele é um motor bem forte Então o inversor Ele faz Essa inversão Da corrente De três fases Para duas E aí passa Para as baterias Que é de onde recebe A energia Para poder estar girando Isso tudo Mais ou menos Assim que funciona E essa é a função dele Além de fazer Leitura de sensores Então sensor de rotação De temperatura Entre outras Tantas coisas Que precisa em uma moto Onde a gente mostra No painel Para o piloto O que está acontecendo Então ele é meio que O cérebro ali da moto Exatamente Agora vamos falar De uma outra questão Que eu sei que vocês Deixa eu voltar para cá Eu queria que vocês falassem Em relação às baterias Porque eu sei Que é uma das coisas Mais complexas Que vocês Em relação a custo A montagem Do pack Vocês estão trabalhando Com bateria de lítio Eu sei que vocês Vocês estão com um bom patrocinador Não é isso Uma empresa que está dando Todo o apoio a vocês Fala um pouquinho Da questão da bateria A escolha Como é que foi isso? Eu diria que a empresa É muito mais que uma patrocinadora Eu acho que ela é uma empresa Que salve No Brasil Se assim A moto elétrica Já é de difícil acesso As baterias então São Eram coisas inimagináveis Para fornecedores Para criadores Para criadores Ninguém tinha pensado Em criar uma bateria Nessa complexidade Então A Hontech Que é a empresa STA Hontech Que está fazendo Esse suporte Para a gente Inicialmente não ia fazer A montagem Do pack Inicialmente ia ser Uma empresa na China Que ia dar Esse prosseguimento Ela ia fazer O intermédio Ia fazer meio que A comunicação entre nós E a empresa da China Só que foi justamente No ápice do coronavírus Do coronavírus lá na China Foi lá em janeiro Fevereiro de 2020 E tudo fechou E não voltava Não voltava Não voltava E Chegou o momento Que a gente precisava Que esse pack Fosse iniciado O Pedro Ele pode até falar melhor Como é que é o pack Até porque É uma área Que um pouco Extrapola demais Os meus conhecimentos Mas Mas Se não fosse A STA Hontech Depois pegar isso E falar assim Vou ajudar vocês Vou assumir a responsabilidade De fazer o pack O primeiro pack Que eles fazem Nessa complexidade Nesse tamanho A moto não existiria Porque a gente Ia depender da China E a China Não ia mandar A tempo pra gente Exatamente O pack Ele é composto Por 432 células De lítio Da Samsung Essa que vocês estão vendo Aí na foto Essa verdinha E Ele tem uma descarga Máxima de 320 amperes E uma tensão De 97.2 volts Então é um pack Bem grande E tudo isso É controlado Por um BMS Que é um Battery Management System Ele pega Essas células E analisam Como está a carga Dentro delas Pra gente fazer Carga e descarga Ele controla Temperatura Então É mais ou menos Essa composição 432 células De lítio Da Samsung Junto com BMS Pra poder fazer O controle Individual De cada uma E garantir Que todas Funcionem Da forma Correta São quantos Packs Que vocês vão usar Na moto? Só um Só um Só um Esses três Esses três Conjuntos de células Que vocês estão vendo Na foto Eles são Empilhados Um em cima do outro E o pack Basicamente Se trata disso Eu não sei se tem Alguma foto aí Mas pra vocês Verem a versão Mais um aqui A versão completa Isso Aí ele está bem cru Não tem nada Não tem as ligações Está bem simples Ele já está Finalizado Já Isso Exatamente Então esse daí É o pack De baterias Ali vocês Vêm o polo positivo O barramento lateral Do polo positivo E nesse fio Preto Que está saindo O polo negativo Então vocês percebem Que o polo positivo Está ligado A todas as células E depois o negativo Sai lá embaixo Entra no BMS E sai no preto Então isso daí É responsável Por controlar as células O BMS é essa placa Vermelha Que está aí em cima E ele vai ficar O BMS vai ficar posicionado Na frente da moto Para receber a ventilação? Então Aí A nossa caixa de bateria Que é onde vai ficar Tudo isso daí Lá dentro Ela tem um sistema De ventilação Que a gente desenvolveu Um tubo Que capta o ar Lá na frente Traz para dentro Dessa caixa Vai ter um filtro Onde não deixa entrar Umidade Porque não pode ter Umidade desses componentes Aí depois Esse ar entra Resfria todo esse sistema E sai na parte de trás Dessa caixa Então ela funciona Mais ou menos Dessa forma Como se fosse um filtro de ar Numa moto a combustão mesmo Eu tenho uma foto Aqui Agora antes de eu mostrar A foto da estrutura Tem até uma estrutura Legal da caixa Eu queria saber Vocês que montaram Esse pack Foi montado no laboratório De vocês Ou foi com a empresa? Nós desenvolvemos ele Porque a gente precisava saber Quanto de alimentação Que a moto precisava Para poder percorrer O circuito da competição Mas a empresa A STA Rontec Como o Plínio disse Que fez A montagem do pack E todos os testes Envolvidos Para poder Dar a certeza Que ele estava Apto para ser usado Dentro da moto Então a gente Então a gente tem relatórios Onde está comprovado Que esse pack Realmente pode ser colocado lá E que ele aguenta O que ele foi planejado Mais ou menos A BMS também foi fornecida Pelo patrocinador? Não A BMS É um produto que você pode Adquirir normalmente Não, é isso Mas é só para entender Se a empresa Porque assim Esse pack de bateria É caríssimo É isso aí que vocês são Só para vocês terem ideia Quantas células? 432 Vamos lá Vamos fazer uma conta rasa aqui Só para o público entender Eu estava conversando ontem Com meu amigo Ivanzinho Ivão, terrível Do canal Análise Rápida E ele me disse Que uma célula da Samsung Custa em torno de 50 reais Média Vezes 432 32 Olha quanto é que custa Esse pack aí Olha aqui Sem a mão de obra ainda Sem os relatórios Com certificados Então É Só nessa beleza aqui Tem mais de Tem 22 mil reais Gente 21.600 Aí você bota a mão de obra Orar homem Tudo mais Para montar o pack Não sairia por menos de Vamos botar aí 25 mil reais Só nessa brincadeira aqui E por favor Fala o nome da empresa STA Rontec Uma empresa de São Paulo Que acreditou no projeto Nós fomos lá visitar eles Conversamos com eles presencialmente Isso antes da pandemia E eles apoiaram o projeto Não A gente está com vocês E aí como o Plínio disse Antes seria feito lá na China Por um fornecedor deles Mas aí acabou que não deu certo Ele falou A gente não vai deixar vocês na mão E a gente vai fazer aqui na nossa empresa mesmo Então foi Patrocínio 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 Aí vocês vão fazer o seguinte Eu vou pedir para o Léo depois Que é o Quem está dando o suporte de vocês aí comigo Para ele me passar todos os contatos Das empresas que patrocinaram vocês Para eu colocar na descrição do vídeo Para que quem estiver assistindo Inscrito meu Que queira fazer um pack de bateria Tenha um projeto Sei lá Vai que o cara tem um fuca aí Um fuquinha E ele quer fazer um fuca elétrico Aí ele tem contato lá com a empresa Então eu vou deixar aqui na descrição Todos os contatos desses patrocinadores Que merecem essa exposição da marca Merecem aqui no canal Então pode ter certeza Essa empresa que fez esse pack aí Eu vou deixar aqui o contato Você que está me assistindo Você tem um projeto Para fazer aí um pack de bateria Eles trabalham só com isso aí Ou tem qual a outra função deles Da empresa Tem uma série de componentes elétricos Que eles trabalham Bateria é só uma É só uma ala da empresa Inclusive eles colocaram esse pack nosso No portfólio de produtos deles Mas tem N outras coisas Se vocês quiserem Tem um portfólio Eu posso enviar também Mas é uma empresa grande É uma empresa que tem vários setores Que legal, cara Que legal Merece todo o aplauso nosso E eu vou deixar o contato Você que tem interesse De fazer algo parecido Tá, eu vou deixar aqui na descrição O nome de todas as empresas Que estão patrocinando esse projeto Então, essa brincadeira aí Uns 25 pau, tá? 21.600 por alto Porque são células Samsung Gente, é muita célula Isso só a bateria, né? O pessoal vai falar Ah, mas por enquanto é barato Mas é só a bateria Que custou isso aí Aí tem a BMS também, né? Que não é tão barata assim Vocês compraram onde essa BMS? Nós importamos Importamos da Europa A gente pagou 4 mil reais Porque tem todos os custos De importação Né? E saiu por esse preço Já tô pensando Vocês compraram no AliExpress, velho? Eu já falo Pô, compra no AliExpress, velho É pra na Europa É porque o BMS Tem vários modelos, né? Ele tem Para várias utilizações E a gente não podia Economizar nessa parte Porque é o coração da moto É, eu tô brincando Não, não Tô brincando É porque Às vezes o pessoal pensa Que poderia ser qualquer um Né? Só que É Só que A gente viu que não Pior que não podia Porque se até fosse A gente, lógico Que optaria pelo mais barato Né? Pra economizar custos Mas como tem que ser Cada detalhe Tem que ser de alta qualidade Tem que ser de alta qualidade Minuciosamente Exatamente É que eu tô zoando, gente Gente, tô zoando O povo que me acompanha Eu sei que os seus colegas Vão estar assistindo Vão estar dizendo Que desgraçado O cara foi um do AliExpress Miserável Gente, é meu jeito mesmo E pra quem não me conhece Eu vou zoar mesmo Podia ter comprado no AliExpress Mas ó A gente já olhou muita coisa Pra comprar no AliExpress Eu vou Eu vou dar um Acho que o Leonardo Não te mandou nenhuma Nenhuma Imagem disso Porque é uma coisa Que a gente não divulgou Nessa moto Na competição Ela Pede pra que você Desenvolva um projeto De inovação E aí você até comentou Do resfriamento Das células Do BMS também E aí o nosso projeto De inovação Ele é composto Basicamente Por uma turbina Que simularia O som de uma moto A combustão Principalmente Pra pessoas Que são mais Conservadoras E que não Não teriam Uma moto elétrica Justamente Por causa do som Não tem barulho Não tem barulho E aí a gente Desenvolveu esse projeto É um projeto Que funciona A gente ainda Não teve condições De aplicá-lo No projeto Na moto De fato Mas é um projeto Mas é um projeto Que pegaria Tem uma turbina Que entra por aqui O ar entraria Faria essa turbina girar E ela giraria Um barulho Conforme o vento Então quanto mais rápido Você está Mais ela gritaria Como uma moto A combustão De fato faria E esse ar Que sai dessa turbina Jogaria Ventilaria o pack De baterias E ventilaria o BMS Também E aí Seria ligado Junto com a rotação Do motor Também A turbina ia ser ligada Com a rotação Do motor Também Para conservar O giro E para pegar Mais velocidade E aí A correia Que a gente ia usar Ia ser no AliExpress Então não é Tudo que dá Para economizar Não é tudo que não dá Para ser caro Então isso aí A gente ia economizar Bastante Boa Deixa eu mostrar Mais uma foto Aqui Isso aqui é o motor Isso Esse é o motor Na bancada O motor na bancada Sim Me contem um pouco Do motor Sim Vou falar O motor Ele tem um torque Nominal De 22 Nm É algo equivalente Ao da Yamaha R3 Porque a R3 Tem 3 kgfm Que é tipo 1 kgfm É 9 Nm Então se a gente for Fizer uma proporção 22 para 27 Está pertinho E essa pecinha Aí do lado Ela é O inversor Que é o cérebro Da moto Então isso aí Que recebe Todos os comuns Exatamente Aqui é o inversor E voltando a falar De preço A gente importou Isso aí também Da Europa E esse daí Foi 10 mil reais Meio em carinho Caraca Coloca na conta Vai colocando na conta Aqui ó Olha como está bonito Esse inversor aqui Caro hein Aqui Só esse miserável Aqui foi 10 conto Sim Mas ele é a peça principal Da moto Vamos dizer assim Porque ele faz A ligação entre o motor E o pack de bateria Além de fazer Leitura de todos os sensores E passar isso Para uma placa De aquisição Que a gente joga Em um painelzinho Igual o painel De moto convencional Velocidade da moto Temperatura das células Entre outras coisas Sabe A bateria né O quanto é que ela Que ela tem ainda Isso Quanto tem de carga Na bateria Isso aqui demonstra Que o motor é trifásico Não é isso Esses três Troços aqui Sim Esses três dreads né Esses três dreads aí Inclusive Se o pessoal Aí do chat Souber Onde tem um Cabo laranja Desse no Brasil E quiser indicar Para a gente Seria muito Muito bom Não Tá difícil de achar Não acha Não acha Só acha de 500 metros Que jeito que compra 500 metros Meu Deus 500 metros Não acha Menorzinho Não acha É A gente precisa Que seja laranja Vai explicar Porque a competição Exige Por questões de segurança Quando é laranja Significa que é alta tensão Né E Em hipótese alguma Você pode colocar a mão Porque como a gente falou A descarga máxima Da bateria É de 320 amperes Isso mata É Um ser humano Muito facilmente Então Precisa de um cuidado Extremo Nessa parte elétrica Sabe Não pode ter Tem que ser muito bem isolado Então Tem A competição Tem um regulamento Que a gente segue Esse regulamento Para nos respondar De coisas Que são muito sérias E que a gente não pode Errar de forma alguma Então A gente tem esse regulamento Lá E a gente segue Essas coisas Sabe Então Isso facilita um pouco Porque Deixa a gente Com pelo menos Um guia Né Mas Como vocês podem ver Todas as motos São diferentes Todas As mais de 80 equipes Que participam do evento São motos diferentes Então Isso deixa claro Que é só um guia mesmo A gente que desenvolve Todo o projeto Por trás E aí Esses cabos Eles vão ligados No inversor Isso E transformam Isso em bifásico Exatamente E aí A bateria alimenta Não é direto Sabe Antes de chegar No motor Passa pelo inversor Pelo inversor Da bateria Vem bifásico O inversor Então Ele converte Para trifásico Na realidade É isso Eu estava falando No sentido inverso Exatamente Só para o pessoal Entender Essa foto Ela é um teste De bancada Que a gente estava Realizando Antes de colocar Na moto Porque uma vez Que o motor Estava na moto Ele não Teoricamente Não teria necessidade De sair Então a gente realizou Todos os testes Antes Nesse teste De bancada Para verificar Se estava tudo certo Se o inversor Estava funcionando Corretamente E vocês Vocês estão No laboratório Da universidade Nessa foto Sim E aí me conta Como é que foi Ligar esse troço Essa josta Desse motor Como é que foi E aí vocês usam Aquela luva de borracha Vocês usam Roupa da NASA Como é que é Conta Eu quero saber detalhe Porque se vocês Fizerem entrevista Em outros lugares Os caras vão ficar Todo um bando De almofadinhas Ficarem E como é Aí fica pegando Coisa genérica Eu quero saber Do negócio mesmo Como é que é Eu quero fazer Com que as pessoas Que estão assistindo aqui Elas façam imersão mesmo Vocês usam Aquela luva de borracha Bota de borracha Ele tem que falar Ó Zé Bota a luva Zé Aí o outro Ih rapaz Como é que é isso Vocês ficam com o Fufu No ponto Para pegar nesse troço Como é que é Cara Quem toma conta disso É a equipe da eletrônica Do laboratório E como o Pinho falou A gente é segmentado Em várias áreas E cada uma toma conta De uma parte Então essa daí É a equipe da eletrônica E esse teste Ele foi feito Dentro de um laboratório Da faculdade de engenharia elétrica Então lá dentro Com certeza Tem todos esses Procedimentos padrões Para seguir uma segurança Mínima Ou era para ter Ou era para ter É Retor da universidade Aí em Irlandia Perdi E aí cara Foi uma alegria A gente ligar esse motor Porque na hora que É complexo O acionamento Não é tão simples Sabe Precisa de uma alimentação adequada Uma programação em software Então Quando a gente ligou Isso pela primeira vez E desgiramos Não Estou feliz demais Vocês estavam na sala Na hora? Vocês estavam na sala? Eu não estava Mas os meninos eletrônicos Estavam E aí eles gravaram Tudo Tiraram foto E depois eu fui de lá Inicialmente Eu também não estava no dia Mas Logo depois que a gente fez Que a gente ligou Seguindo todos esses Métodos de segurança Que nem você disse Para realmente poder Preservar Não só a nossa vida Mas também o motor Para que ele não 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 Corresse Esse risco De acontecer nada Com ele Um dia depois Uma competição da Espanha Uma competição não Uma equipe da Espanha Postou um vídeo Também deles Mandando funcionar o motor E eles colocaram Eles colocaram Uma furadeira No eixo do motor E fizeram girar Com uma furadeira Muito louco Muito assim Sem noção Uma furadeira No eixo do motor Ligou a furadeira E começou a mexer O motor lá dentro Para girar Para virar um Girador Não sei Essa realmente não é minha área Mas então A gente estava A gente se sentiu bem A gente falou Nossa É com esses caras Que a gente está competindo Então a gente também Muito bom Cara Eu quero ver o Chico Pegar fogo Para comer peixe frito Não E cá entre nós Chico Se você visse Algumas motos Que tem lá na Espanha Eu acho que você Não ia Aderir muito Ao estilo Deles não Aí Tá vendo Vocês foram muito Sérios Vocês tinham que ter pedido Para o Léo Me mandar as fotos Para eu poder esculhambar Fazer esculhambação Com os caras É que na hora Que ele falou Que ia mandar a foto A gente falou assim Vamos focar No que é nosso Tem uma equipe Tem uma equipe Tirada na Espanha Que a suspensão Deles é completamente Na horizontal Deitada Que nem aquela Diavel Sabe Completamente Dura Sem amortecimento Nenhum E a gente ficou Mas até são europeus Vai ver que eles Acham que isso dá certo É Aí a gente ficou Nossa Mas que Coisa estranha Porque nenhuma Moda de competição É de fato Assim Tem muito projeto Bizarro Se a gente pegar Para olhar mesmo O Instagram Das equipes A gente vê Cada coisa Eu olho para aqui E falo Não é possível Então Tem alguma coisa Do jeitinho brasileiro Dentro desse projeto Isso aqui é genuína A mente brasileiro Cara Isso aqui é porque A gente é do Brasil Tem alguma coisa Não vale dizer tudo Tem alguma coisa Que vocês pensaram Não velho Cara Aqui no Brasil É assim A gente tem que fazer assim Gambiarra da moto Está cheia Não que seja ruim Uma gambiarra Que é cheia eficiente Mas acho que Da minha área Por exemplo Que a gente Deu mais um jeitinho Brasileiro E falou assim Pior que ficou bom É que nem eu disse Os freios Que eles enviaram Para a gente Tem um posicionamento Axial Então eles são assim E as suspensões Tinha o brasileiro Que a gente deu E acabou Ficou bem bonito Eu vou ver Se eu tenho aqui A foto Só para mostrar Para o pessoal Também Vou colocar aqui Na câmera Para o pessoal ver Porque eu não sei Se o Leonardo Mandou A gente aproveitou Nesse adaptador Para colocar O nosso símbolo Da equipe Do Lamal Já que a gente Já estava fazendo Uma adaptação Ali no jeitinho brasileiro A gente já Desenhou ali O nosso O nosso Tarnarida Que é o nosso Morceguinho E foi super legal Deixa eu ver aqui Aí ó Ah cara É meu Os amortecedores É mas não ficou tão Agora ficou feia a carenagem Viu Que troço feio Essa é a carenagem Deles final É mesmo É mesmo Acho que é a final Essa sim Que negócio feio A gente brincou Que é um Parece um Como é que é Aquele negócio De Até esqueci Que a gente brincou Aqui ó Com a parte da frente A parte do tanque Deles ali Ah cara Ficou feio Que troço feio Cara Parece um Robozão Parece um Lego Cara Aquelas motos Do Playmobil Ou do Lego São os engenheiros De Lego Lá da Espanha Os engenheiros De Lego Aí ó Aí Literalmente São engenheiros De Lego Ah esses Caras da Espanha Tudo lascado Deixa eu mostrar Aqui agora Que legal Tudo que Que o Plínio Tava falando Das dificuldades Do eixo Do eixo Que sai do motor Que não é estreado Pra colocar No pinhão Olha que legal Gente O detalhe Do motor Menino Vocês são geniais Olha que legal Gente E aqui eu já tô vendo A suspensão montada Confere É isso mesmo Confere É isso mesmo A gente terminou Que legal A gente terminou Eu não achei a foto Que eu tava procurando A gente terminou De fazer essa parte Da montagem Do subquadro E então a gente Pôde posicionar A suspensão E deixar a moto Livre Como se fosse Teoricamente Faltaria só A carenagem Pra deixar E conta o que é isso aqui Isso aqui é algum tipo De lacre O que é isso Sim Exatamente A gente não pode remover A parte frontal Do motor Não pode abrir O motor de forma alguma Então tem até uma tinta Que representa Esse lacre Onde caso a gente gire O parafuso Ela sai da posição E tem o próprio lacre Igual aqueles De placa de carro mesmo Sim E esse motor Ele é entregue A vocês Ou vocês têm que comprar Aí calma Eu sei que Só pela cara do Plínio Esse motor Deve ter sido barato Deve ter sido comprado No AliExpress Na verdade Esse motor aí Chico Tio Chico Ele é A competição Que fornece Pra que a gente Tenha também A mesma A mesma potência Todas as equipes Igualdade Igualdade Só que Você sabe Em euro Quanto custa Para eles É Não é nada É o lanche da tarde É o lanche da tarde Para a gente Só de imposto Só de imposto De importação Que isso Conta aí Pedro Quanto foi É porque Então O que que acontece Essas peças Que são enviadas Pela competição A gente pagou Tudo na inscrição Quando a gente fez A inscrição No evento Então A gente pagou ali 15 mil reais E veio o motor Kit de freios E O que mais Me ajuda aí Que eu já até esqueci É Veio o kit de freio Também E veio a Como é que é o nome? O manete de freio Veio Tudo conjunto de freio Exatamente Então a gente pagou Pagou pela inscrição E aí Acaba que paga Essas coisas aí Embutidas e no valor Na inscrição E aí Veio Veio imposto ainda A receita Lascou-lhe A zorra Em cima de vocês Sim Quando chegou A gente teve que pagar O imposto Deu quanto? Tudo? Cara Eu não sei Certinho Porque isso faz Muito tempo Mas por volta De 15 mil reais Esse foi o valor Final Ó Povo da Voltz Os eletrobobos Os eletro-haters Que me seguem Olha só Só o pack de bateria Saiu o preço de EVS Olha que coisa É verdade Só o pack Ó Esse pack aqui Eu vou botar Pra vocês verem de novo Só pro povo da Voltz Que fica reclamando Do preço da Voltz Tá aí Eu vou botar aqui Eu acho que a gente chegou No momento aqui Tio Que chegou o momento De revelar o preço Total da moto Porque Não Eu vou chutar Não preciso me chutar Eu já sei o preço Tá aí Só esse pack aí Custa um EVS Com duas baterias Por isso que quando O Ono O Dailon Rodrigo Ono O Dailon E o Ivan Terrível Do canal Análise Rápida Quando eles falam Que é caro O pack Da Voltz O pack de bateria Da Voltz Que custa Três mil reais O pack custa Três mil reais Tá E o povo tá reclamando Gente Esse pack Custou Vinte e um mil e seiscentos Vinte e um Só esse pack Agora claro Isso é um pack Pra uma moto Realmente Animal É Gente Só pra ter O pessoal ter ideia A expectativa De velocidade final Dessa moto Qual é? Cento e cinquenta Km por hora E de zero a cem Entre três e quatro segundos Autonomia Vocês já pensaram Em autonomia? Então Essa é uma pergunta Que o pessoal faz bastante Só que A gente nunca parou Pra pensar Na autonomia urbana Né Autonomia que Por exemplo As motos da Voltz Possuem Eu penso mais Na pista Na pista Na pista A gente A gente planejou Pra que ela Corra As cinco voltas De Aragon Que é Onde vai ser A corrida Isso dá Mais ou menos Vinte e cinco Quilômetros Em velocidade total Velocidade máxima Vinte e cinco quilômetros De autonomia Caraca Meu irmão Gente Gente É muita coisa É muita coisa Porque imagina O piloto vai estar Descendo Lazorra Vai estar Enrolando o cabo E É muita potência É muita força É muita energia E vinte e cinco quilômetros Gente É muita coisa Realmente vocês tinham Que ter um pack Gigantesco desses É porque Às vezes a gente fala Autonomia de vinte e cinco quilômetros E o pessoal fala Nossa Mas é muito pouco É Mas Na cidade Você não anda A cento e cinquenta quilômetros Por hora A todo momento Exatamente É alta performance É alta performance E ainda mais em Aragon Que é uma pista Cheia de curva Não sei se o pessoal Já teve a oportunidade De ver lá no MotoGP Que é uma corrida É a pista Onde ocorre O MotoGP É uma pista Muito cheia de curva Então Toda hora vai estar O piloto frenando Acelerando Frenando Acelerando Frenando Acelerando E isso tudo faz A autonomia Abaixar mais ainda Então se fosse Uma linearidade Uma pista Reta Ela conseguiria chegar Em uma autonomia melhor Bom Deixa Eu vou abrir aqui Uma outra foto Que aí eu quero Fazer com que Os olhos De vocês Que estão me assistindo Brilhem Os olhos vão brilhar Agora Eu acho que Minha imagem Vai dar uma travada Porque Meu computador Vocês sabem como é Daquele jeito Mas olha só Galera Aí agora Vocês vão entender Por que o projeto Brasileiro É De lascar Mesmo Olha Como é que vai ficar Essa moto Galera Galera Quando eu vi Essa foto Meninos Eu fiquei Cara A nossa moto É uma moto É uma moto Não é um lego Não é um lego Definitivamente Não é um lego Definitivamente Não é um lego O pessoal tem uma visão Melhor Eu não sei se o Léo te mandou Mas tem essa aqui Também Olha ela aqui Que bonitona Ah essa eu não tenho Cara Ela já montada Montada com a carenagem Não oficial ainda Não a final Ela tem um entre-eixos Bem curtinho mesmo Ou impressão minha É idêntico A da Yamaha R3 Ah tá É a mesma coisa Ele varia muito pouco Muito pouco mesmo A única diferença É que Ele é um pouquinho Maior Mas por causa Do motor Que o motor ali A gente não teve muito Como mexer no posicionamento Não tinha como Trazer ele pra trás É porque aquela foto Desculpa te interromper Plínio Desculpa O pessoal vai ficar Chateado comigo agora Que eu tô te interrompendo Mas é que naquela foto Que você mostrou Ela tá em cima Do maravilhoso Galão azul Então Bota aí de novo Aí dá a impressão Que o entre-eixos É bem curtinho Então Gente Não é não É porque ela tá Em cima do maravilhoso Galão azul E aí dá uma impressão Aí Estranha Mas quando você vê Ela no chão Assim ó Aí é diferente Ela vai ter o entre-eixos Normal Desculpa te interromper Não, não É só complementar aqui Que tudo nela Foi visando A velocidade final Né A velocidade A maior velocidade final E a dirigibilidade Então desde o ângulo de caster Da suspensão ali Frontal Até a distância entre-eixos Ela foi pensada Pra nossa moto Né Claro Sempre E visando a velocidade final Na competição Posso chutar agora Quanto é que eu acho Que ela custa? Pode Por favor Ela deve estar Do nosso quadro Em alumínio Em alumínio 120 É uma R1250GS Cara É Cara Isso é o custo De desenvolvimento De um projeto É realmente É o custo De desenvolvimento De um projeto Onde Nós não somos perfeitos A gente também errou Sabe? Parabéns Mas Tudo foi com O nosso esforço Sabe? A gente Vendeu água em sinal Vendeu água em sinal Vendemos 30 mil rifas Né Vendemos Também O que mais? Ah A gente vendeu um trike No começo do projeto Quando a gente começou Pra poder custear O preço da inscrição A competição Então foi uma série de coisas Depois a gente conseguiu Um patrocínio da Sank Que é uma empresa De software RP Que durou 6 meses De negociação Mas foi 50 mil reais Em dinheiro Que eles dão pra gente Então Foi um trabalho árduo Aí E eu agradeço Os parabéns A gente fica muito feliz Cara A gente chega a arrepiar Porque A gente viveu isso daqui Por esses últimos dois anos Com muita intensidade Inclusive Vale a pena reforçar O patrocínio Que a Sank Nos deu Até o Pedro Ele pode me corrigir Mas Foi um dos maiores Que a UFO já recebeu De uma empresa De um laboratório De qualquer projeto Foi o maior incentivo Financeiro Fora da universidade De uma empresa Pra um laboratório A gente foi Por um momento A gente é Na verdade O maior laboratório Da UFO Em termos de Gastos Gastos próprios E maior também Em número De pessoas Já foi um dos maiores Números de pessoas Então Queria deixar claro Aqui Que além desses patrocínios Dessas empresas Inclusive A gente vai falar Um pouco melhor Da Sank Mas Além disso A gente conta Com as pessoas Que não ganham nada O Pedro não ganha nada Eu não ganho nada Os coordenadores Os membros Vocês não ganham nada Falando financeiramente Retorno financeiro Isso Retorno financeiro E Tudo isso a gente faz Por amar de verdade O projeto E por querer Que o projeto Vá pra frente É Que nem eu disse Não é todo mundo No Brasil Que forma engenharia E já tem a oportunidade De dizer que construiu Uma moto Então As pessoas Que estão no laboratório São pessoas Muito privilegiadas Eu me incluso O Pedro também Eu tenho certeza E Então assim É um projeto grande Muito grande Talvez um dos maiores Do Brasil Em termos De Grandeza Assim De transformação E Sendo Sendo sincero Assim Porque Esse projeto É muito maior Do que qualquer Comentário Que eu faço Aqui na live As vezes o pessoal Acha que eu sou Estou sendo egoísta Em falar Mas na verdade não Eu estou sendo muito Agradecido Pelo Brasil E pelas pessoas Que incentivaram a gente Empresas Sejam as pessoas Que compraram rifas As pessoas que compraram A galinhada Que a gente fez As pessoas que compraram As águas Que a gente ganhou Então Qualquer oportunidade Que a gente tinha Para tentar arrecadar Um pouco de dinheiro A gente fez É claro que as vezes Fica saturado As vezes as pessoas Não aguentam mais ouvir A gente já fez Vaquinha também online A gente está com outra Vaquinha online Também Então É importante Dizer que A faculdade Embora tenha dado Essa oportunidade Para a gente Nunca deu Dinheiro Que é o que mais Que é o que mais importa Nesse projeto Ela deu As oportunidades Ela deu O estabelecimento Mas os 150 mil reais Que a gente conseguiu Até agora Foram Nossos Nós conseguimos Tiveram as duas As empresas Também nos ajudaram Mas a maioria Desse dinheiro Foi a gente E claro que Essas rifas Não poderiam ser diferentes A gente também Sempre prezou Para retornar Esse valor Para a sociedade Então as nossas Rifas Eram de mais de mil reais Para o vencedor Que dentro da UF Também era um prêmio Que nunca tinha existido Geralmente era Coisa Coisa muito Menor Então a gente Elevou bastante O patamar Dentro da universidade E espera que Esse projeto Ajude outras universidades A abrirem esse espaço Para o mundo elétrico De forma nenhuma A gente quer ter Um monopólio disso Porque isso Não ajuda em nada Nem a gente Nem a ciência Então a gente quer Que isso se divulgue Para outras pessoas Se sentirem incentivadas Para participarem Também dessa competição E criarem a sua própria moto E eu fico muito contente Em poder dizer isso E poder Estar aqui falando isso Para o seu público E para as demais pessoas Que estão aqui escutando Eu achei a moto linda Eu achei muito Está de muito bom gosto Falando esteticamente Eu sei que A proposta da moto Não é ficar bonita Não é ficar bonita Ela tem que ter Funcionalidade Ela tem que ser funcional E atender a proposta Mas ela ficou linda Eu achei E principalmente Pena que ainda não tem Uma foto assim Já final Com a carenagem Eu sei que você me mostrou Mais uma foto dela Toda montadinha Mas já dá para a gente Ter uma ideia Naquela foto Deixa eu colocar aqui Naquela foto Logo 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 A gente vai ter Está muito linda Isso aqui é entrada de ar É isso mesmo? Ou isso aqui fica a parte Que vai Aqui é a parte do motor mesmo Essa aqui Essa é a carenagem Vai ter algum intake? Perdão? O que? Vai ter algum intake? Alguma entrada de ar? Onde é que fica Essa entrada de ar? Fica bem ali na frente Fica bem ali na frente Só que Por esse ângulo aí Não dá para a gente ver Mas É logo abaixo ali Do painel Vamos dizer assim Da moto Vai ter uma tubulação Que vai receber esse ar E aí esse ar É transferido Para as regiões Que ele precisa Que é a caixa da bateria E aí logo depois Aquela parte de baixo Ali da moto Exato Essa carenagem Tio Chico Ela não é a final Essa carenagem É uma carenagem Que a gente recebeu De um dos nossos patrocinadores Que é da Fiber Racing Ele é um dos caras Que constrói carenagem Se você quiser Por exemplo Falar assim Ah eu quero uma carenagem Da MT-07 Ele tem um molde lá E ele consegue Produzir essa carenagem É E te vender Tranquilamente Então ele é um Eles são patrocinadores Isso Eles são patrocinadores Eu quero o telefone De toda essa turma aqui Para eu botar aqui embaixo Vamos fornecer sim E aí Essa carenagem É a da R3 A gente modificou Algumas coisas ali Para a nossa moto Só que A gente Remontou a carenagem inteira Para que ela ficasse Parecida com a nossa marca Nossa marca é o Morcego Que é o Tadarida É o animal Aéreo mais rápido Do mundo E A gente O processo foi o seguinte A gente tem uma A Lohana Que é da equipe Ela desenha muito bem E ela bolou A carenagem Como se ela fosse Um morcego Como se ela tivesse As mesmas características Aerodinâmicas De um morcego Para poder botar ela Na carenagem Essas características E ficar Uma carenagem distinta E completamente Aerodinâmica Para que Não existisse Um Um ar ali Que Atrapalhasse Por exemplo A velocidade da moto Então É A gente já mandou Já Já terminou essa carenagem A gente vai mandar fazer Em breve Para poder colocar Em cima da moto Se a DR3 É bonita A nossa Tenho certeza Que vai ficar Ainda mais distinta Nessa moto Que a gente está criando Eu achei muito bonito Porque ela tem Formas arredondadas Enquanto Pelo menos Esse concorrente Parece um Lego É um quadrado Eles não tiveram A ideia De fazer uma coisa Muito Visual Também Agregar Além da questão Funcional Algo visual Eles não pensaram Muito nisso Sim Ah Desculpa Pedro Pode falar É Eu ia só complementar Do que adianta O projeto ser muito bom Com a técnica envolvida Muito bem feita Mas Esteticamente Ele ser feio Não entra na minha cabeça Você tem que se vender Você tem que vender O seu produto Até porque vocês estão pensando Lá na frente Eu vou perguntar já já Sim Você tem que vender O seu produto E aí você mostra Para as pessoas As pessoas têm que se impressionar Com o que elas veem De primeira Não com Claro Com As características técnicas Que geralmente Poucas pessoas sabem Sabe É Claro que cada um Tem o seu gosto Eu por exemplo Tio Chico Eu sou do time Que acha A Himalaia bonita Tem gente que não acha Eu acho Muito bonito Eu também Claro que vai do gosto Mas Nessa moto Especialmente Também vai da aerodinâmica É uma moto de corrida Então a gente pensou Que isso Isso fosse a parte necessária E as bordas arredondadas É o básico Da aerodinâmica Eu não sei porque As equipes lá fora Não pensaram Em fazer isso Ou não tiveram Essa sacada Então Você falou aí Que é uma moto Muito visual Torna muito visual E eu convido Todo mundo A entrar no Instagram Do Lamau Que é a equipe E eu diria Que a equipe toda Esse laboratório Todo é muito visual A gente prezou Sempre muito Por transpor As coisas Para as pessoas E mostrar As coisas Para as pessoas Da melhor forma possível Então a gente tem Um design Muito próprio No nosso Instagram Que é um design Personalizado Da gente Que a gente criou Uma identidade visual Também E a gente se preocupou Em cada detalhezinho Ser o mais profissional Possível Para que as pessoas Encergassem na gente Não só um projeto brasileiro Que é mal visto Lá fora Por ser brasileiro Mas um projeto brasileiro Que trouxe O melhor Não só do Brasil Mas também Da competição inteira Hoje em dia A gente é a maior equipe Da competição Em termos de seguidores No Instagram A gente é a maior equipe Da competição Em termos de fotos No Instagram A gente é a maior equipe Em termos de visualizações Por mês Assim Em notícias Em notícias É que vocês estão trabalhando Como uma empresa mesmo Vocês estão trabalhando tudo O marketing A engenharia A parte de design Vocês estão envolvendo E aí Por que eu digo Que a questão do design É importante? Porque capta Os patrocinadores Porque isso chama atenção Você tem que ter Um produto chamativo Porque os patrocinadores Eles querem atenção Afinal de contas Eles estão investindo Eles estão injetando dinheiro E eles querem ter visibilidade Então eu acho que é genial Você tem que fazer Um produto chamativo E vocês estão tendo Um passo além Dos concorrentes Porque vocês estão Chamando a atenção Do público Eu vou deixar Pessoal Vou deixar o link Todos os links aqui Da equipe Eu vou deixar Na descrição do vídeo Instagram Tudo Vocês tem site Ou só Instagram mesmo? Temos site também Aí cara Legal A gente passa E a gente coloca Todas essas informações Mas é um passo necessário Porque De que adianta A gente Ser a única equipe Da América Latina Não divulgar isso Para a América Latina Mesmo Não só para a Europa Ou Estados Unidos Mas para nós mesmos Aqui Que somos brasileiros E que a gente tem que mostrar Para o povo lá fora Que a gente tem capacidade De ser melhor Não só de ser equiparado Mas de ser melhor E eu acho que a gente Está precisando sempre Para ser o melhor Sabe A gente tem essa mentalidade E meninos Quando Esta moto Vai rodar Quando é que vocês vão fazer Os primeiros testes Em pista Nós estamos finalizando agora A caixa da bateria Que é o componente Principal da moto Assim que a gente Coloca ele na moto A gente já está com Todos os procedimentos De montagem Então a gente finaliza Todas as montagens Leva para o nosso patrocinador A Fiber Racing Lá em São Paulo As carenagens Eles vão produzir A carenagem Logo em seguida A gente já pode Dar para o nosso piloto Fazer os testes Então provavelmente Mais um mês Um mês e Alguns dias Um mês e pouquinho E a parte de painel Vocês escolheram um painel Como é que ficou isso Porque Fique curioso Como é que ficou A parte também Do guidão Como é que A mesa Como é que ficou A parte dos comandos Eu sei que para moto De corrida Não precisa de muita coisa É o basicão mesmo Mas como é que ficou Essa parte Eu vou só falar A parte do guidão Aqui que é mais fácil Antes da parte do LCD A gente escolheu Dois tubos De semi guidão Do nosso patrocinador Também Que é a Fiber Racing Eles são patrocinadores Que cuidam dessa parte De moto de corrida Eles fornecem Por exemplo Tubos de semi guidão As pedaleiras esportivas Então para quem gosta De um toque mais esportivo Eles podem fornecer Esses aparatos aí Eu sei que você Não é muito fã Dos sliders Mas eles também Eles também Mas se for slider é bom E numa moto Que tiver o ponto De ancoragem certo Não vejo problema Exatamente Inclusive você tem um vídeo Falando disso aí Semana passada Se não me engano Então eles fornecem Todos esses equipamentos Então a gente escolheu Dois tubos de semi guidão Para poder fazer justamente O piloto Apoiar para frente Para que a aerodinâmica Fique melhor Então ele vai estar bem Esticadão na moto Deitado basicamente É carenado Ele vai carenar Isso carenado Então nada melhor Que esses tubos De semi guidão E o acelerador Também que vai ali Ele é um pouco diferente É até legal Para eu falar Para o pessoal Que como não tem Borboleta Na moto elétrica Ele é um acelerador Eletrônico Então quem comanda Esse aí também É o BMS Não é? Se não me engano É o inversor Ele passa os sinais Da rotação do motor Para o acelerador E aí ele faz Essa leitura Então a gente entende O quanto que o motor Está acelerando Ou vice-versa Ou freando E aí basicamente São sinais eletrônicos Imagino que essa peça Seja cara também O acelerador eletrônico Eu vou tomar como base Que o da BMW Custa dois mil reais Eu não sei o valor dele certinho Então para não falar desse Prefiro não dizer Não deve passar de dois mil Não é um acelerador Que por exemplo Acho que o da BMW Ele tem aquecedor No manete Todas essas questões Mais sofisticadas O nosso não tem Justamente porque ele é mais Simples Precisa de corrida Ele não precisa de muito Então Está mais ou menos Esse valor Só que um pouquinho menos E aí respondendo A pergunta do display A gente pensou Com cautela nisso Porque Acho interessante Ter pelo menos As informações essenciais Então a gente comprou Um display de cinco polegadas Onde a gente vai colocar A velocidade da moto Temperatura das células De bateria Temperatura do óleo De freio Que também tem que ter E mais algumas Outras coisinhas RPM Então ali vai ter Em um display LCD Essas informações E aí o que passa Essas informações É uma placa de aquisição Então além desses outros Componentes também tem Uma placa de aquisição Na moto Para poder passar Essas informações Eu vou fazer uma outra oferta Para vocês E eu acho que vocês vão gostar Eu vou mandar o contato De vocês Para um dos diretores Da Volts E vou mandar Para o próprio Renato Vilar Eu tenho certeza Que ele vai dar Um sorriso na cara Eu tenho certeza Que eles vão adorar Porque a Volts Que é meu patrocinador Que eu tenho muito orgulho Que a gente Eu bato neles Eu me chateio Eu fico retado Eu vou e xingo E chamo de não sei o que Mas no final das contas É uma empresa Incrível É uma empresa Que é verdadeira Aceita tomar porrada Até de patrocinado E são Formadas por pessoas Que são Loucas Pela mobilidade elétrica E vivem isso Então eu acho que Ninguém melhor Nenhuma empresa melhor Do que a Volts Que é uma empresa Genuinamente brasileira Para eu passar O contato de vocês Para vocês Simplesmente Conversarem Com os engenheiros deles Eu acho que vocês vão enlouquecer Não Fantástico Chico Eu queria ter te contado Isso antes Mas eu não consegui A gente tem uma reunião Marcada com o senhor Da Volts Que é o Renato Vilar E ele Provavelmente vai conversar Com a gente amanhã Então eu queria Descontrar isso Mas não Ah que legal Velho Mas assim Como esse vídeo Vai pôr sábado Então já foi Vocês vão ter conversado Com ele Mas eu tenho certeza Que Eu vou passar Para um dos diretores Vou passar direto Para o Renato Vou mandar o vídeo Para ele E cara Assim Antes de vocês terem A reunião Do que eu conheço Da diretoria E do Renato Vocês vão ter Apoio Irrestrito Eu estou garantindo A vocês aqui Pelo que eu conheço Deles Porque Eles são É Tudo bem A empresa visa lucro A Volts visa lucro É uma empresa Mas os caras Eles querem exatamente Isso que vocês estão fazendo O intuito da Volts É exatamente Fomentar isso Então vocês vão ter Um apoio Que vocês nunca Claro Vocês tem as empresas Que estão aí Fazendo tudo Por vocês Todas essas empresas Que estão apoiando Mas Quando vocês Tiverem que fazer O ajuste fino Da moto Aí que são elas Porque quem tem O expertise Aqui no Brasil A única empresa Que tem o expertise De ajuste fino De moto elétrica Do erro Acerto Vai e volta São os engenheiros Da Volts Porque Eles estão Principalmente quando Veio a primeira A EV1 Eles tiveram que fazer Vocês sabem Que tem que fazer Você vai plugar O computador lá No inversor E você vai ter que fazer Toda Eu acho que é no inversor Não sei se é no inversor Ou na BMS Mas eu acho que é no inversor E você vai plugar O computador E você vai ter Uma centena de parâmetros Que você vai ter que calcular Então Somente quem tem Esse expertise É que vai saber Qual o ponto certo Para você ter O despejo Eu vou falar De forma bem Porca aqui O despejo Da carga E você conseguir Alcançar esses 25 quilômetros Tendo a melhor Autonomia possível Com a melhor Descarga de energia E vocês Terem a performance Que vocês querem ter Para a gente Ganhar Ganhar Então eu acho Não Eu estou dizendo Que vocês vão conseguir Renato Vilar Ele não vai Prestanejar Em Apoiar vocês Eu estou falando isso Porque eu conheço Esses caras E eu acho que Como vocês vão ter Reunião amanhã Hoje é quinta-feira Vocês estão assistindo No sábado Mas Vocês vão Assistir no sábado Eles vão ter a reunião Amanhã sexta-feira Com o Renato Vilar Cara Eu já te digo Que mesmo que vocês não consigam Fala comigo aí Que eu dou dois pescotapos Tanto no Renato Tanto nos diretores Lá Eita Eu rodo a baiana E aí a gente dá um jeito Mas assim Eu tenho certeza Brincadeiras à parte Eles vão apoiar E o que sabe Que vocês vão precisar Mais de apoio Da Volts É no expertise Que eles têm Do No No ajuste fino Da PME Da Da inversora Do inversor Porque isso Eles têm Cara Os engenheiros Da Volts Eles sabem A configuração Eles sabem Configurar esse troço E aí nessa hora Que vocês vão ter Assim Putz A gente tem agora Apoio de uma empresa Que está trabalhando Aí na EVS Que Não sei se vocês souberam Eles já lançaram aí Uma versão cargo Da EVS E que tem agora 240 km de autonomia Sendo que a EVS Normal São 180 Ou seja Eles baixaram um pouco A velocidade final Para 80 85 E a autonomia Foi para 240 Então tudo isso é Puxa aqui Entrega ali Na inversora E os engenheiros Da Volts Eles sabem disso Então acho que Vocês vão ganhar Muito com essa parceria Com a Volts Cara Sim gente Eu admiro muito O trabalho deles E eles já passaram Por essa experiência Que a gente vai passar Então Ninguém melhor Do que eles Para poder nos ajudar E fazer esse ajuste Cara Seria fantástico Eu até acho que Eu ia arrepiar Porque ela varia O nível Do nosso projeto Eu tenho certeza Que eles vão topar Fazer isso Tenho certeza Para o pessoal também E o público no geral A gente não visa competição Com essas empresas A gente não quer ter desafeto Com essas empresas Ao falar que nossa moto É a primeira moto De competição A gente quer justamente Que essas empresas Elas aumentem A qualidade delas E que o cenário elétrico No Brasil Aumente Porque é um cenário Muito legal Gosto você ou não É um cenário futurístico Um cenário que visa Pelo meio ambiente Que visa pelo transporte urbano Com maior eficiência Então assim A gente não quer Nenhuma competição Com essas empresas A gente realmente admira Todas as empresas Aqui no Brasil Que sejam importadoras De motos Sejam as fabricantes De motos Elétricas Então Porque essas pessoas Estão no mesmo patamar Que a gente De fazer isso acontecer Elas tem a mesma missão Que a gente Então assim A gente tem O maior respeito Pela Voltes A gente tem O maior respeito Por todas as outras Empresas aí Que estão No Brasil E a gente Chegou a conversar Com uma empresa Que essa aqui Eu não vou nem citar nome Porque o cara A gente estava Trocando essa expertise Mesmo que você disse Perguntando alguma coisa Para ele E o cara disse assim Olha Se eu colocar A minha moto Para correr contra a sua Eu vou ganhar com certeza E assim Eu imagino que ele Não tenha falado por mal Mas ele Claramente estava ali Visando a competição Com a nossa moto E não era objetivo ali Sabe Então eu acho que Empresas que entendem isso Como a Voltes Empresas que entendem Que isso não é uma ameaça A elas E sim É um avanço Para que elas também Possam Se desenvolver nessa área Então é tudo O que a gente quer A gente não quer Nenhum tipo de desafeto Ou nenhum tipo de competição Porque isso Não cabe Nesse cenário Esse é um cenário Muito amigável E por que eu estou te falando isso Por que eu estou dizendo Falando da Voltes Com essa propriedade toda E ainda dizendo Que eu dou pesco-tapa No CEO Porque eles são muito Eu vou falar um negócio Muito piegas Mas é muito gente Os caras são muito gente O que a Voltes Ela erra e acerta Ela erra 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 Acerta Erra Acerta Acerta Erra E os caras Eles Mas é difícil Você ver uma empresa Que está dando Tanta cara a tapa Para depois Quando lançar um produto E aí a galera vai dizer assim Putz, olha Eu xinguei muito Essa empresa Mas putz Está aí Então Semana que vem Já está chegando aí O produto deles Que é a Evian Sport Já deve estar desembarcando Hoje Mas Estou até falando aqui De primeira mão Mas semana que vem Já deve estar por aí Já desembarcando No CD Eu vou Para lá Para fazer matéria E sabe qual é Por que eu estou falando Com tanta propriedade De que a Voltes Vai apoiar vocês Porque é uma das E que não existe competição Na mente do Renato É porque Uma das minhas diretrizes Como patrocinado É Estimular Eles nunca me disseram assim Eles Dizem Pode falar de outras empresas E uma das diretrizes É que Nunca Não tenha receio De falar De uma concorrente A gente quer Que os players Eles aumentem Porque quanto mais Player melhor E quanto mais Moto elétrica na rua Melhor para a gente Então é isso que eles falam Então Eu tenho certeza Que eles enxergam vocês Como entusiastas E Players Futuros players Para trabalhar na Voltes Para desenvolver moto na Voltes E não como concorrentes Eu acho que O futuro de vocês É É com a Voltes É com a Big Green É com a Cyclovolt Outras empresas Que estão aí Se alguma dessas Outras duas Falou Zerda Para vocês É uma pena Se um Dessas outras Duas empresas O cabra Que você disse Falou isso Ele foi um pouco Infeliz Mas eu acho que É O intuito De todas as empresas É coexistir E vocês Com isso Vocês vão estar Ganhando muita experiência Para poder alavancar Esse mercado Para a gente E aí Aí a pergunta Que eu quero fazer Para vocês É É uma pergunta Até que eu Tinha que ter feito Lá no início Qual é a média De idade De vocês Cara 21 anos Eu diria 20 anos Por aí Eu tenho 20 anos Eu Eu estou no Terceiro Quarto período Do sistema de informação O Pedro Pode ser meu filho Pode ser meus filhos Que legal Então é assim A maioria de nós Somos jovens Jovens que querem Realmente Fazer a diferença Nesse cenário A gente olha Por exemplo Não fale Fale A gente Olha por exemplo Lá nos Estados Unidos Por exemplo A Tesla O tanto que ela Cresceu Nesses últimos anos O tanto que a mobilidade Lá elétrica Cresceu E a gente queria Tanto que no Brasil Ainda mais com esse combustível Que a gente tem Hoje em dia Que é tão caro De se manter Um veículo Um veículo de qualidade Um veículo que você fala Nossa Essa aqui é a minha É meu xodó Então assim Fica tão difícil A gente queria produzir Tanto um conteúdo De qualidade também Então às vezes O pessoal se choca Com a nossa idade Por ser muito jovem Já está buscando isso Já está querendo investir nisso Então A idade A gente não se limita Por idade E que idade você tem Pedro? É isso que eu ia perguntar Para o Pedro Qual idade você tem? Eu tenho 22 Gente Vocês são muito novos Muito legal Que legal Que orgulho Cara Eu como brasileiro Eu sinto muito orgulho De ter vocês Com esse projeto É muito legal Eu tenho certeza Que a gente ainda vai ouvir Falar de vocês Bastante E aí eu faço uma pergunta Para a gente finalizar E vocês fecharem aí Fazendo as suas considerações O que vocês pretendem Depois desse projeto? Beleza Aí vocês vão lá Para a Europa Vocês vão para a Europa Com a moto Não é isso? Isso E ainda tem os custos De transporte Dessa josta Ainda tem isso Só o transporte Da moto Para lá É 50 mil reais Vai em container Vai em container E lembrando Deixa eu falar para vocês Para vocês que estão assistindo aí Olha os seus malacabados Tudo Vocês falam É fácil É fácil Tudo é fácil Bota no avião Como o povo fala da volta Bota no avião Gente não pode carregar Bateria de lixo no avião Não pode E mesmo num navio Você tem que ter um navio A carga do bateria de lixo Tem que estar separada Não pode estar junto Tem um monte de restrição Para bateria de lixo Porque é pegar fogo Porque não sei o que Porque explode Porque é carga explosiva Porque blá 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 Conta um pouquinho disso aí É realmente A gente antes de entrar em contato Com essas empresas Eles pediram uma série De informações para a gente Nível de periculosidade Qual que é a carga em si Da própria bateria Se ela vai dentro da moto Ou não Então essas informações A gente precisou passar Para Para quem vai fazer o transporte Para Para a parte logística em si E aí eles nos orientaram Que a gente precisa levar isso Fora da moto E que precisa estar Embalado da forma correta Então é bem complicado Não é tão simples assim 50 mil 50 mil Isso, de navio Outra coisa que eu quero perguntar Antes da minha última pergunta E aí vocês fazendo as considerações finais Tem os engenheiros de Lego Principalmente o povo lá do Instagram Do Telegram da Volts Eu quero mandar um beijo Para os eletrobobos Eletro-haters E observadores Do grupo maravilindo Do Telegram da Volts Os Volters E ali tem um monte de engenheiro de Lego Tem um monte de engenheiro de Lego E eles falam Não, porque a Volts deveria ter Cares Deveria ter freio regenerativo E deveria ter não sei o que E deveria colocar um capacete Aqui no capacete E deveria botar Cela fotovoltaica Aí o outro fala Que pum O outro dá pum Na moto E o pum Metano do pum Vai lá Brincadeiras à parte Me falem de freio regenerativo E aí? É barato? É fácil? Tem gente que diz que é fácil Não é fácil A gente não vai usar nessa moto Nesse protótipo Até porque é o primeiro Já foi difícil Colocar o freio normal Pelas adaptações Que a gente teve que fazer Um freio regenerativo Pelas contas que a gente fez Para essa competição Ela não seria tão interessante Porque ia regenerar muito pouco Em termos de bateria útil Em termos de regeneração Que você fala assim Nossa, realmente aí Vai economizar Então, para a gente Não seria interessante E é muito complicado Você fazer um freio regenerativo Justamente porque A competição tem os seus próprios Parâmetros Ela aceita Freio regenerativo Mas então a gente tem que estar De acordo com o que ela aceita Então a gente tem que entrar Em contato com ela Para saber o que a gente pode usar O que a gente não pode usar Então seria mais uma dor de cabeça É caro É caro Não é um preço De custo Você não consegue Falar assim Dá para colocar Não estava no nosso orçamento E também Para você chegar Num resultado bom Você tem que ser um bom profissional Você tem que ter aí Alguma expertise nisso Na nossa universidade A gente não tinha ninguém Que já tinha trabalhado com isso Ou que saberia Nos auxiliar nisso Claro que a gente poderia Ir atrás E até seria um passo Bem interessante Da gente cumprir Mas se a gente já gastou 120 mil reais Só para construir Isso que a gente está vendo aí Com o freio regenerativo É linda E bem forte Nervosíssimo E está bem robusta O freio regenerativo Ia ser um custo muito grande Para um retorno muito baixo Então pela parte mesmo De interpretação ali Do que vai ser a corrida Do que a gente espera A gente optou por não colocar Mas assim Não se enganem Pela teoria Que a teoria está ali Dizendo Células fotovoltaicas Vão regenerar energia De acordo com o sol E você vai ter Teoricamente Uma bateria Meio que infinita Na prática É totalmente diferente A moto se comporta De um jeito Diferente Da teoria A teoria Eu tenho certeza Que ela não foi pensada Em uma moto elétrica Por exemplo Então às vezes Se você tocar Um pouco a mais Se você aumentar A velocidade Em 5 quilômetros Que seja 5 quilômetros por hora Essas tecnologias Vão se tornar Caras e sem retorno Então assim Tudo a empresa Tem que pensar No retorno financeiro E também No custo Que ela vai ter Se a Volt Por exemplo Pensar Vou colocar então Uma célula fotovoltaica Aqui Para recarregar A bateria Eu tenho certeza Que ia custar Muito caro Para eles Só de pesquisa E para o consumidor No preço final Ia aumentar bastante Também o preço Porque não é uma coisa Barata De você falar assim Vou fazer isso aqui Porque já está massificado Já tem um grande número De pessoas que aderem A isso Motos que aderem a isso Então não é o caso É só você ver Por exemplo O quanto custa Para você colocar Um teto solar Na sua casa Não é algo Muito comum Certo? Então tipo assim Às vezes Às vezes até aplicável Mas no preço final Não é interessante Tudo isso Para você ganhar Pouca autonomia Você vai ganhar Muito pouco com isso Dependendo do seu Do seu jeito De pilotar Dependendo dos ajustes Que a empresa Faz na sua moto Então para elas Para a gente também Para a empresa Para a Volt Para o Lamal Não é interessante Investir nisso não Chico Eu resumiria Que como é a nossa Primeira participação Na competição Nós não tivemos tempo Para desenvolver tecnologia A ponto De colocar Um freio regenerativo E isso ficaria Inviável economicamente Então quem sabe Daqui aos 5, 6 anos De projeto Porque esse projeto Ele é bianual Quem sabe Daqui a 3 edições Pessoas que substituirão A gente na equipe Traga esse tipo De melhorias E sim São várias possibilidades Que podem ser Estudadas Precisa Desenvolver pesquisas E aí depois sim Colocar em prática Mas é isso que eu penso É uma evolução gradual Você até citou O Homem de Ferro No começo A primeira armadura dele Não foi a armadura mais top Então a gente quer Um projeto bem estruturado De começo Para a gente poder fazer As alterações necessárias E as evoluções Que um projeto Desse tamanho pede No futuro Então tudo isso É estudo É pensado Talvez a gente comece A pensar agora Num freio regenerativo Para só aplicar Daqui 2, 3, 4 anos De projeto E talvez a Volt Já esteja pensando Nisso também Só que por enquanto Não é aplicável Tudo tem um tempo De projeto E eu e o Pedro A gente sabe Que projeto É a parte mais fundamental De qualquer etapa De produção Se você não tiver Um projeto bem estruturado Você não vai ter Uma moto bem estruturada E aí você vai ter Que correr atrás De fazer correções Que acabam sendo Muito custosas Para monetariamente Emocionalmente Então assim Invista Se você está aí Assistindo Pensando que vai Começar um projeto Invista no projeto Invista em Trabalhar bem a ideia Procure anotar As coisas que você Pensar em algum lugar Porque no futuro Isso vai fazer diferença Para você aí Ter sucesso E quem sabe Até na próxima Competição Vocês vão estar aí Testando algumas versões Para serem aplicadas Para a Volt Entendeu? Como a Fórmula 1 Mesmo Então vocês vão A Volt vai dar Todo o expertise Vai dar todo Todo o suporte Para vocês Testarem algumas ideias Que eles vão aplicar Nas motos de rua Na pista No evento Então eu acho Que é muito legal É o Brasil Fazendo aí A diferença E as empresas Brasileiras Com todas essas Que apoiam Fazendo a diferença Aqui Para um projeto Desse Que é inovador Meninos E aí a minha Última pergunta Para vocês Depois fazendo as Considerações Essa empresa De vocês Uma empresa Júnior Uma empresa De Um conceito De empresa Na realidade Vocês ainda Não são Empresa Mas vocês Têm uma empresa Júnior Dentro de um Conceito acadêmico Tem ideia De se transformar Numa empresa De verdade Vocês pensam nisso Vocês que estão Dentro Vocês pensam Em quando vocês Terminarem a questão Acadêmica Transformar isso Numa empresa Mesmo Cara Seria genial A gente Adquirindo Essa expertise Talvez Por que não Transformar Esse projeto Em um startup Onde a gente Chama investidores Para estar Trabalhando Conosco E trazendo A parte financeira Que é a Mais difícil E alavancando Isso para uma empresa De verdade É uma possibilidade Inclusive O fundador Do laboratório O Rui Ele acha Que esse é um plano Próximo Para nós A gente só precisa Estruturar a ideia Terminar O projeto A gente precisa Terminar o projeto Levar isso para lá Quando a gente ganhar Mais visibilidade A gente tentar Colocar isso No papel E eu estaria dentro Toparia totalmente Tentar Trazer algo novo Para o mercado Brasileiro Já que a gente Desenvolveu A tecnologia Brasileira A gente não pode Jogar isso fora Então Exige uma série De burocracias Do Estado Não é simples Mas São desafios Novos E eu estou Aberto A desafios É Eu item Concordo Completamente Com o Pedro É um projeto Que está À altura De uma startup Em termos De projeto Mesmo De ideia E Tudo que a gente Quer É que nem eu disse É que isso Evolua E isso Aumente o cenário Das elétricas No Brasil Que o pessoal Não enxerga isso Como uma moto Nutella Tio Chico Que nem O seu vídeo Muitas vezes O nosso Projeto É taxado De Nutella Por não ter As características Que uma moto A combustão Tem Mas tudo isso É uma evolução As modas A combustão Não vão deixar De existir Porque o nosso Projeto existe Então Tudo que a gente Quer é que a gente Cresça nesse Cenário E por que não Investir numa startup Ou tentar Tentar ajudar Outras empresas Ou outros laboratórios A crescer com essas Ideias também Quem sabe A Volts Quem sabe Ela se interesse Para o nosso projeto E tem interesse Em continuar Isso De uma forma Mais profissional E quem sabe Outras empresas Também Então tudo que a gente Quer é que Esse conhecimento Seja expandido Pedro E Plínio Façam suas Considerações Finais Eu A ideia Desse papo Era de uma hora e meia Mas Impossível Fazer um bate-papo De uma hora e meia Com um projeto Tão rico Desse Eu sei que ficaram Muitas perguntas Ainda no ar Mas Eu acho que Deu para ter uma ideia Eu gostaria Que vocês voltassem Para cá Depois da competição Quando é que vai ser A competição Dos dias 15 A 18 de julho Chegando E vão quantas pessoas Na comitiva É Esse aí é outro problema Porque A passagem Está muito cara Então assim A nossa ideia É que fosse Fosse todo mundo Né Mas Por enquanto Vão entre 7 a 10 pessoas É porque tem que ter Equipe técnica Né Para poder fazer Os ajustes E tal Contando E vocês tem Vocês já tem patrocínio Para poder as passagens Comprar passagem Fazer tudo Ainda não Né Não Então Empresas do Brasil Vamos lá Acordar hein gente Bora lá Botar esses meninos aí Para Botar a marca de vocês Na camisa desses meninos Lá Empresas do Brasil Tá aí Volt Só botar a marca O Vezão da Volts Cadê Tá aqui Botar o Vezão da Volts Aí para esses meninos Para esses meninos Viajar Tá aqui Bota o Vezão da Volts Na camisa desses meninos Para eles irem lá para a Espanha Para poder correr Né Até quem sabe Conseguir um espaço aí Nessa moto Para botar a marca da Volts Então Bora Vamos caminhar Empresas Fiquem ligadas aí E meninos Façam suas considerações Eu adorei o papo Era um papo de uma hora e meia Mas impossível O projeto de vocês Está muito Muito acima Do que eu imaginei Muito acima Chico Agradeço demais A oportunidade Estar conversando aqui Para o Brasil inteiro Vê um canal Que é muito Renomado no cenário Então Fico muito feliz De compartilhar com todos Essa ideia Isso que era uma ideia Que hoje está se concretizando Né E Caso vocês estejam Com dúvidas Igual o Chico mesmo disse Mandem para a gente No Instagram Ou então Por e-mail No site mesmo Que a gente responde A gente está aberto Tá E é isso galera Bora para cima Bora finalizar isso aí E obrigado pelo espaço Eu também Gostaria de agradecer demais Ao tio Chico Eu sou um fã do canal Que nem eu disse Eu já assisti há muito tempo Então estar aqui É uma oportunidade Que eu não imaginava Então eu gostaria De agradecer Ao tio Chico Ao público Vocês que estão assistindo Gostaria de agradecer também A todo mundo do laboratório Que está botando a mão na massa Há quase três anos Gostaria de agradecer Aos patrocinadores A Sankia Que é nosso patrocinador principal Flip Racing Fiber Racing A Rontech Queria agradecer A todo mundo Que um dia já cruzou O nosso caminho Então a Tech Bond também E a Marra Que já ajudou bastante a gente Então assim Esse projeto É feito de pessoas E as pessoas São as pessoas Que movem o mundo Então se vocês também Se sentirem Curiosos Ou com alguma dúvida Pode perguntar Para a gente Pode perguntar Para o tio Chico Eu tenho certeza Que ele entraria em contato Com a gente de novo Para responder Para que a gente pudesse responder Se vocês quiserem Em mais lives Fala com o tio Chico Que a gente volta Bora Bora Vocês tem que voltar para cá É, vocês tem que voltar para cá Depois do campeonato Depois do evento Vocês voltam para cá Para contar como é que foi Volta Volta com certeza Se você quiser Fazer algum tipo de entrevista Com a gente também Pode ficar à vontade Manda e-mail Então assim Obrigado de verdade Tio Chico Obrigado à comunidade E a gente Tudo o que a gente quer É fazer Essa moto crescer Então A gente está feliz demais E é impossível Mensurar O tamanho Dessa oportunidade Que a gente está tendo E a gente vai deixar Aqui na descrição Todo mundo que a gente citou E os nossos patrocinadores Para que vocês possam Aí também Entrar em contato com eles Meninos Um beijo para vocês Um beijo para toda a equipe Eu estou deixando Eu deixei a moto assim Em primeiro plano Para que vocês vejam Que isso é um projeto Brasileiro É um projeto Desses meninos Desses jovens Aí Esses jovens loucos E que decidiram Fazer uma moto elétrica De corrida E está aí A gente viu As fotos E agora Vocês estão vendo Aí a moto Com Com uma carenagem Que ainda não é a definitiva Que cor que vai ficar A carenagem Vocês já decidiram? Então A gente vai ter Mais de uma carenagem Uma carenagem Vai ser A da moto oficial Que é a da competição Com o número lá Que a gente vai correr Uma carenagem Vai ser em branco Para a gente poder Plotar do que a gente quiser E outra Vai ser dos patrocinadores Principalmente do top sponsor Que é a Sankia Que cedeu 50 mil reais Para a gente Poxa 50 mil reais Não é pouco dinheiro não Gente É muito agonizador Tem que valorizar demais Tem que valorizar demais Então as cores Mas a cor da corrida mesmo Da competição Provavelmente vai ser Fala aí Pedro Fala aí que Às vezes eu falo Alguma coisa errada Vocês não decidiram Provavelmente não decidiram Eu joguei a resposta Para ele Tio Chico Agora ele que decidiu Quem vai desenvolver Isso daí Tio Chico É a nossa equipe De marketing Precisa ter Os patrocinadores Como o Pinho disse Mas as cores Do laboratório É laranja e azul Então provavelmente A gente vai seguir Essa tendência Laranja e azul Com algumas informações Ali Plotadas A gente vai fazer Plotagem No caso E acho que vai ser Isso daí Mas não tenho certeza Logo logo a gente já apresenta Lá no Instagram Eu estou ansioso Eu quero ver a carenagem Eu quero ver a moto montada Eu quero ver o painel Eu quero ver tudo Eu quero acompanhar tudo Então podem me marcar Se vocês quiserem me marcar Já vou pedir ao pessoal do marketing Da equipe Me marquem no Instagram Meu Instagram é Chico Sepúlveda E eu replico Cada novidade Uma moto montada Vai me mandando Me marca lá Nos stories Ou no feed E eu replico Então vocês voltam pra cá Depois da competição Que eu quero que vocês contem Tudo o que aconteceu Porque vai É normal Vai dar problema E vai dar Vai dar treta E vai dar Vai acontecer um monte de coisa E faz parte Isso que vai ser a diversão E a evolução de vocês É Faz parte da evolução Do aprendizado É E um projeto 100% brasileiro Então pessoal Se vocês acham que A ciência do Brasil Tá De alguma forma Alterada Ou não tá sendo Realizado É Tá sendo feito Tá aí um projeto Pra provar pra vocês Ou Renovar A esperança de vocês Aí no Brasil Somos então Estudantes Universitários De uma universidade pública E que tá Sonhando alto Então eu sugiro E aconselho Que vocês também sonhem Porque o O mundo não pode parar Né E nós jovens Somos a próxima geração Aí que vai Que vai fazer as coisas Acontecerem Então É Sugiro que todo mundo aí Invista nos seus projetos E transforme isso Em Isso tudo que a gente Conseguiu Até agora Né Então Fica aí o recadinho Pedro Quer falar alguma coisa Pedrão Cara Sem palavras Só queria agradecer mesmo Como o Plínio disse Acreditem em vocês Acreditem no projeto De vocês Somos o futuro E do país E se a gente não acreditar Mesmo que a gente Não tenha incentivo Depois que a gente Põe a mão na massa E faz acontecer A galera começa A aparecer E a gente começa A receber audiência Então é assim que funciona A gente tem que acreditar Primeiro Para depois as pessoas Acreditarem em nós Sabe Então vamos lá Vamos dedicar aí Cada um com o seu nome Cada um com a sua atividade Porque sem Sem a gente acreditando Ninguém acredita por nós Né Né Isso aí Chico Bom Hoje eu conversei Com o Plínio Marini Coordenador da equipe De direção Suspensão em freio E o Pedro Cunha Diretor operacional E eles são integrantes De uma equipe gigantesca Da UFO Que é a Universidade Federal De Uberlândia Maravilhosa Equipe Que está desenvolvendo Essa primeira moto De corrida Vamos falar assim Moto de corrida elétrica Aqui do Brasil E são jovens Na média de 21 anos A média de 21 anos Esses jovens Que estão desenvolvendo Um projeto Que custou até agora Mais de 120 mil reais E é um projeto incrível Eu estou muito orgulhoso Gente É muito mais do que eu imaginava Não que eu achasse Que fosse pouca coisa Mas Depois desse papo Me deixou claro O quanto O jovem brasileiro Quando ele tem Gana Na vontade E ele faz acontecer E ele consegue Captar Recurso Para poder fazer acontecer Um projeto Que veio e iniciou Num laboratório E com um conceito Para ajudar Pessoas que tinham Dificuldade de mobilidade Com o Rui Então parabéns A cada um de vocês Parabéns a todos Que passaram pelo laboratório Parabéns a todos Que fizeram parte Dessa equipe Parabéns aos que estão Na equipe ainda Parabéns ao Rui Que teve essa ideia nobre Primeiro de ajudar As pessoas que não tem Que tem dificuldade de mobilidade Veio com uma ideia De ajudar Uma ideia De melhorar A vida das pessoas E através dessa ideia Para poder gerar Visibilidade Eles pensaram Em se inscrever Num projeto Pensaram e conseguiram Se inscrever num projeto Que é uma competição Mundial Mundial, não é isso? Isso mesmo Mundial Acontece lá na Espanha É bianual E são várias equipes Que participam Mas mais da União Europeia Então nós somos Os únicos aqui Da América Latina Na categoria elétrica Não tem a combustão também Mas aí Aí não é a nossa área Exatamente E esses meninos Eles Fale, fale Fale, Pedro Só para falar Para o pessoal Que também é uma competição Federada Pela FIM Que é a organização Que organiza Basicamente A moto velocidade Internacional Então é a primeira moto elétrica De competição De corrida Do Brasil Federada Por uma organização mundial E esses meninos São os loucos São todos loucos Todos esses participantes Dessa equipe São loucos Que fizeram a loucura deles Acontecer Tá aí Essa é a loucura deles Que já está funcionando Já está aí A loucura elétrica deles Parabéns meninos E eu quero vocês aqui de volta Depois da competição Para vocês me contarem tudo E aí É só continuar caminhando É só botar Só recarregar E continuar Parabéns a vocês Pedro Cunha Plínio Marini E a todos os participantes Da equipe E a UFO também Tá bom E principalmente Também Os patrocinadores Que acreditaram nesse projeto Que botaram dinheiro Na grana E as empresas Que quiserem patrocinar Eu vou deixar o contato Da equipe Aqui na descrição Do vídeo E entre em contato Vale a pena A gente A visibilidade é grande Tá bom Pedro Cunha Um beijo Plínio Marini Beijo Valeu Beijão Até mais Abraço pessoal Valeu Pessoal Obrigado por vocês terem acompanhado Se vocês quiserem apoiar Sigam lá no Instagram A equipe Vou deixar tudo aqui na descrição Se vocês tem curiosidade De saber como é que vai ser Será que a gente vai Vai dar pau Nesses Nesses espanhóis De zerda Será que a gente vai dar pau Nesses europeus De zerda Esses gringos Eita Será Nesses branqués Lazedo Eita Será que a gente vai dar pau Nesses bichos Com a nossa moto Já tem nome Essa moto Não tem nome Vocês já botaram Nome nela Tem que botar nome Ainda não A gente pensou assim Quem pagar mais Leva o nome Isso Boa Ah garoto Você fala a minha língua Viu Punho Eu ia falar Mas deixa Enfim Um beijo Se vocês quiserem Um nome Para essa moto Bota aqui Na descrição Bota aqui Nos comentários Você que está assistindo Bota aqui Nos comentários O nome Batismo Dessa moto Tá bom Vamos pensar Alguma coisa Com o nome brasileiro Alguma coisa É você que é piega Mas bora pensar Alguma coisa Bota aí Beijo Valeu Beijão meninos Beijo para a equipe Beijo para todo mundo Valeu Até a próxima Tchau Valeu